Futebol é raiz, é do povo, que nasce na varze, na rua com a goleira de chinelo, no campinho do bairro, no chão verde e amarelo. Futebol é produto nacional, tem ousadia e criatividade no pé. A gente faz poesia na quadra e dança com a bola um axé. Isso é fazer o corre, acreditar em si mesmo e sempre tentar de novo. Colocar a ginga da vida dentro do campo. Mostrar pro mundo que é você no topo. Não desce mais aqui na ordem, tá bom? O corre é aqui, é lá, é todo dia, é no dia a dia. É com o pé no chão, é com o topper no pé. No corre da vida e do jogo, a gente brilha, porque a gente faz o corre acontecer. Topper. A gente faz o corre acontecer. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Melhor ataque da terceira onda disparado E tem no Varolo com cinco gols Um candidato artilheiro Porque o Arthur Bessa tá fora, né? O Arthur Bessa do Prudentópolis Já foi eliminado Então o Varolo tem mais dois jogos aí Pra conseguir tomar essa artilharia, Léo Maringá O que você pode dizer sobre o destaque desse vermelhinho do ACP? É difícil até a gente destacar um jogador de cada equipe, né? Porque eles se contabilizaram, essas duas equipes, pelo grupo Não só pelos onze que entram jogando Mas assim pelo grupo que foi formado do Paranavaí E o grupo que foi formado pela equipe do Nacional Então assim, o que eu vou destacar deles Não é o individual E sim o trabalho muito bem feito dos seus treinadores Que os seus atletas entenderam muito bem e colocaram em prática E também vão destacar O Paranavaí joga num 3-5-2 Com os três zagueiros Principalmente o Wembley Ali pelo lado esquerdo Fazendo uma saída de bola de qualidade E aí eu te pergunto Qual que é o melhor esquema táxi? O melhor é o que ganha, né, Léo? É, mas eu gosto muito do jeito que o Paranavaí joga Ele mudou muito, muito assim A gente falou isso no começo Ele mudou a sua forma de jogar Ele mudou as peças E ele encaixou nessa forma de jogar Tanto que a parte de armação do Paranavaí Começa muito pela zaga Pelos seus três zagueiros Pelo Wembley, pelo lado esquerdo Tendo um muito bom passe O Caio fazendo o lado esquerdo Ele que não é canhoto Ele não dá aquela profundidade de um canhoto Mas ele vem muito bem por dentro Ele ajuda na bola parada Então assim, o Paranavaí É uma equipe que hoje Dentro de casa Fazendo esse primeiro jogo No meu modo de ver Ele sai um pouquinho na frente aí Na questão de favoritismo E agora falando um pouquinho do Nacional O Nacional chegou nessa grande final Eliminando o Prudentópolis Em dois jogos Com a cara do Nacional de Rolândia Um 0x0 Lá na terra das cachoeiras gigantes E na volta Aí jogado no estágio dos pássaros No José Quiapim Em Arapongas Um 3x0 Com um jogador a menos Desde o primeiro tempo Mas o Nacional fez valer Aquela defesa de Aegis Não sofreu gols Não sofreu nem susto direito Uma defesa impenetrável até aqui Por conta do seu treinador Gilberto Papagaio Que ele é um estrategista Trabalhou muito tempo Nessas divisões Do Campeonato Paranaense Segunda divisão Terceira divisão Tanto que no primeiro jogo Da competição Contra o Paranavaí Ele já mostrou essa organização O Nacional é uma equipe Que começou E está terminando a competição Da mesma forma Não houve oscilações É uma equipe organizada Principalmente na sua parte defensiva Mostra a característica De um bom treinador Que é o Gilberto É Já o Paranavaí É o contrário Oscilou Mas oscilou para melhor O William Sander Olhou para o seu elenco E falou Agora é uma estratégia tiririca Pior que está não fica E ficou melhor para caramba O Paranavaí Cresceu muito Durante a competição Foi a equipe Realmente que Que deu um salto De qualidade Digamos assim Muito alto Começou muito mal Eu até Achava até um pouco estranho Por exemplo O Romarinho Que é um lateral direito Conhecido já do interior Do futebol paranaense Nesse jogo contra o Nacional Ele jogou como extrema Pelo lado esquerdo É um jogador Que tem uma boa técnica Mas a posição original Do Romarinho É na lateral direito Onde ele recompõe muito bem E ele tem essa liberdade Agora com esses três zagueiros Para poder apoiar um pouquinho mais Então como houve Essas mudanças Todas Nessas peças Colocando assim Onde deveria estar O Paranavaí Cresceu na competição E aí Como eu disse anteriormente Empilhou gols Tanto que a equipe Que mais gols fez Durante a competição Aí ó Vamos chamar o chaveamento Para a gente ver aí Como que as equipes chegaram Nosso pessoal preparou a arte aí Ó Raul Léo Maringá Que beleza O Nacional Empatando em 0x0 O jogo de ida Na volta em casa Garantiu um 3x0 Com autoridade Já o Paranavaí No jogo de ida Em Paranavaí Já colocou 4x0 Praticamente Tornou o segundo jogo Protocolar Como a gente estava falando Depois acabou Perdendo Está invertido o placar ali Mas foi 4x0 Paranavaí 2x0 Campo Morão No jogo de volta Em Piabiru Mas passaram Para essa grande final Nacional E a CP Que vão fazer parte Da segunda divisão Os dois Já tiveram tempo De comemorar Já estouraram Seu champanhe Mas agora Valendo o título É aquele troféu É aquela taça Que vai para a sala Para o quadro De memórias Do clube E o atleta Ele não pode Somente passar No clube É claro Que o acesso Ele é o mais importante Durante todo o projeto Porque você coloca O clube De volta A segunda divisão Mas o título Ele marca Você marca Na história Depois de 30 40 anos Vai ter lá Como aqueles atletas Foram campeões Paranaenses Pelo Paranavaí Em 2007 Estão marcados Na história Então assim O título É muito importante Para cada um Desses atletas Que estão fazendo Parte dessas equipes Hoje Para ficar gravado Na história O acesso Foi importante Para o clube E o título É importante Na carreira deles E agora A gente falou A gente falou Dos destaques Individuais É difícil Apontar um De Paranavaí Difícil apontar Um do Nacional Também A gente tem Toda a tarimba Experiência Do Geandro O xerifão O organizador Do time No meio de campo Mas a gente Tem o Bruninho E o Tony Que são Dois Pontas Ligeirinhas Esses aí Dão dor de cabeça Para qualquer defesa O Paranavaí Não vai ser exceção O Nacional Na sua parte ofensiva Ele joga Praticamente Quase que Da mesma forma Que o Paranavaí Ele joga Com três atacantes Que é o Bruninho Pelo lado esquerdo O Lucão Que é o nove Que é o cara de ar Que também tem Uma boa movimentação E o Tony Fazendo o lado direito Aqui Com muita velocidade Igual a equipe Do Paranavaí Que também joga Com três atacantes E no meio campo Tem o Geandro Que é um jogador experiente Que é o capitão Que é um jogador Que já passou Por diversos clubes Do futebol brasileiro Dando esse equilíbrio Até a gente falava No jogo contra o Prudentópolis Com um jogador a menos E ele mesmo assim Desarmava E conseguia chegar Na área Para finalizar Então São equipes Que jogam Praticamente Iguais Na sua parte Ofensiva Mas que tem ali Todo um Caldo diferente Do seu meio Para trás O Paranavaí Vem com o goleiro Douglas Número um Douglas Baldini Romarinho É o lateral direito O Gudão Carlos Eduardo E o Wembley São os defensores O Caio É o lateral esquerdo Aí o Zé Vitor O Celestino Vai jogar junto com O Fernando No meio de campo Mais à frente Varolo Lucas E o Cirilo Lucas contratado No meio da temporada E entrou bem Também o camisa 11 É aí a gente vê Os jogadores Cumprimentando Vamos ver como Vem o Nacional Nacional de Rolândia Vem com o goleirão Yuri Número um Diogo Léo Assunção Paulão E Carlinhos São os defensores Leandrinho O Geandro E o Rian Felipe São os meio Campistas Bruninho Tony Os pontas E o Lucão É o atacante Número 9 É o time do Gilberto Papagaio A arbitragem de hoje Fica por conta De Vitor Salles Cirilo De Londrina Vitor Hugo Imazo Dos Santos De Uraí E Diego Fortunato Também de Uraí São os assistentes Daniel Casado De Maringá O quarto árbitro Léo Maringá Vitor Salles Cirilo O árbitro De Londrina Arbitragem A gente gosta de ressaltar Sempre bem na terceira onda Ele não é parente Do Cirilo Do Paranavaí Isso é legal de falar Falar sobre a arbitragem Hoje No futebol brasileiro Está um pouquinho complicado Muitos erros Nós vemos aí Questão de VAR E na nossa Terceira divisão Aqui do Campeonato Paranaense Se tem uma coisa Que foi positiva Foi a arbitragem A gente torce A gente está falando aqui A gente torce por um bom espetáculo E torce também Para a equipe de arbitragem Que está fazendo Esse primeiro jogo Também Possa fazer Com que o espetáculo Seja um bom jogo Para o torcedor E para todos Que estão acompanhando Pelas nossas transmissões Você que está acompanhando Não esquece De dar aquela moral Na federação Segue aí Nas redes sociais Arroba Federação PR E participe com a gente Marcando a hashtag Terceirona PR Que está aí No canto superior Direito da sua tela Já mandou mensagem Para a gente Aqui O João Pediu para deixar Um grande abraço Para o Zezé Radialista Lá de São Carlos Vivaí está sempre Acompanhando As nossas transmissões Vou deixar também Um grande abraço Para a Tâmela Assessora de imprensa Do ACP Que foi muito solista Com a gente Ajudou muita gente Aqui na nossa montagem Na nossa prospecção Dos dados Mandar um abraço Também para o Salve O Sacakibara Está na casa Da mãe dele Ele que é de Paranavaí Não pode vir ao estádio Porque está lá Com os filhos Está começando a cair Uma garoinha Preferiu Manter os filhos Aquecidos E secos Mas está assistindo A gente Um grande abraço E você que quer Mandar mensagem Participar também Pode usar A arquibancada virtual Da TVFPF Ou usar As redes sociais Da Federação Paranaense O jogo está para começar Uma novidade interessante Léo A gente estava na cabine Mais cedo Já temos confirmado O jogo de volta Do Nacional A torcida Vai poder acompanhar Exatamente Nós tivemos aqui A presença Do seu presidente O Aladim Falando dessa Volta Do Nacional Para casa Ele não conseguiu jogar Esse jogo da semifinal Que também seria importante Mandar dentro de casa Perto do seu torcedor Mas a final Já está confirmada Em Rolândia Legal Porque teremos assim Estádio lotado Não lotado Mas estádio cheio hoje E com certeza Lá em Rolândia Também com um bom público Está tudo certo Por enquanto Apita o árbitro Vitor Salles Cirilo Começa a grande final A posse de bola É do ACP Paranavaí Sai tocando bola No seu setor defensivo Com os três zagueiros Olha aí o Gudão Ele vai recuar No goleiro Douglas Baldini Já lança a bola Mais à frente Já começa a briga Liga aérea Por enquanto Está tudo certo O Lucas volta Para ajudar a defesa Ele vem ajudar Na saída de bola A marcação já está Em cima dele Olha aí o Caio O Caio que é destro Joga na lateral esquerda É destro Mas até aí A gente tem uma infinidade De laterais esquerdos Destas Na história Do nosso futebol brasileiro Um deles É o grande Júnior Do Flamengo Olha a roubada de bola Do Nacional O Bruninho está com a bola Não Já está marcada A posição irregular No ataque do Nacional E a gente vê já O Nacional Marcando pressão A sua primeira linha Ofensiva lá na frente Empurrando os seus zagueiros Empurrando as suas linhas de trás Não deixando o Paranavaí Sair jogando com tanta facilidade Eu até esperava o Nacional Esperando um pouquinho mais Mas ele já está Pressionando essa saída de bola Do Paranavaí Que é uma das melhores características É uma das coisas Que a TV FPF Ajuda Ou até atrapalha Dependendo da situação Do que lado você está No seu tempo O Léo Maringatia É muito fator surpresa Às vezes a gente não sabia bem O que ia enfrentar Hoje não Hoje as equipes tem estudo Tem prospecção Tem a equipe de análise de desempenho Todo mundo sabe O que vai enfrentar Claro que o Nacional Sabe que a saída de bola Do ACP é perigosa Eles vão pressionar Não vão deixar os zagueirões à vontade E olha aí Descendo o Tony Pela ponta direita Chance de perigo do Nacional Cruzamento do Tony Afasta a zaga Bom corte Do camisa 4 Do Carlos O Carlão Já usando bastante o Tony Vai ser um pouco da tônica Isso também O Paranavaí vai tentar atacar E o Tony Usando a velocidade Você vê um bom passe Já chegando nas costas Do lateral esquerdo Usando e aproveitando A velocidade do Tony Escanteio a favor Do Nacional Aí vai pra cobrança O Camisa 6 O Carlos É o homem da bola Parada no Nacional Aliás Quem tá lá É o Leandrinho Leandrinho Desculpa Leandrinho que ganhou a vaga Do Leo Zarelli Que foi expulso Na última partida Vem cruzamento pra dentro Da área Ninguém desvia Acorda a defesa Do ACP Pode vir o chute De longe Douglas Baldini Encaixa Primeira chance De perigo do Nacional Faltou alguém Pra fazer a casquinha Ali Leandrinho E bola parada São lances De gol O Nacional Fez muitos gols De bola parada E você falou do Carlos Porque ele é um dos homens Que bate as faltas E os escanteiros do Nacional Então já criando O primeiro perigo Contra a equipe do Paranavaí Olha o Geandro Ganhou a bola Na boa do Celestino Tomou a jogada de corpo Vai ganhar o lateral Lateral esse já cobrado Aí o Tony Contra o Wembley Aliás Não era nem o Tony Era o Rian Felipe Que tava por ali Também é um jogador De meio de campo Que gosta de procurar as beiradas É um jogador rápido O Rian Felipe Se tem pressão de um lado Tem pressão do outro O ACP Também não vai deixar O Nacional sair à vontade É jogo de final Então assim O nervo tá um pouquinho Mais a flor da pele Os atletas estão assim Com a energia Um pouquinho Diferente Por ser um jogo de final E a gente vê A entrega deles Tanto da parte do Nacional Quanto da parte do Paranavaí Também Exatamente Aí sim o Carlos Vai tentar buscar Uma opção mais à frente Carregando bola Já tira A defesa Do ACP Olha só A armação Lucas Tentou O Passinão Chegou mais à frente Foi abusado Agora o Yuri Yuri a gente já conhece De outros carnavais Jogou no Laranja Mecânica Também Ele tem habilidade com os pés E não tem vergonha nenhuma De mostrar que é habilidade Joga muito bem com os pés Dá essa segurança Para a zaga De um bom recuo De poder saber Que tem um goleiro lá Que tem essa qualidade Mas é claro Num jogo assim Numa final Tem que tomar um pouquinho Mais de cuidado Ali ele foi feliz no corte Mas aí na próxima O jogador do Paranavaí Já vai estar um pouquinho Mais esperto E aí o Lucas Muito voluntarioso Camisa 11 Do Paranavaí Vai brigando pela bola A cada milímetro Entrou bem no time Ganhou a vaga do Diogo No ataque do Paranavaí E é oportunista Quando sobra uma bolinha Ele crava no gol E tem tido boa sorte Nesse ataque avassalador Do Vermelhinho Vai conseguindo progredir Na base Do lateral Equipe do Nacional Olha o Diogo Procurando opções Conseguiu jogar no Lucão Ele faz a parede Mas a bola escapa Só tiro de meta Para o Douglas Baldini E Léo Você que já esteve Em campo Em tantas finais Final até de segundo ano Do Paranaense Final de primeira divisão Do Paranaense Você jogar em casa Com a galera cantando Os 90 minutos Não tem quem não se inspira Não E aqui a torcida do Paranavaí É uma torcida fiel Nunca abandonou o clube Nem nos seus piores momentos E hoje Podendo fazer uma final Aqui em casa Incentivando A sua equipe Que com certeza Vai se entregar E vai correr os 90 minutos Olha o Tony O Ligerinho O Tony vai tentando buscar Sofre a falta Falta marcada Em cima do Tony O Tony é difícil mesmo Para parar ele Não é mole Olha aí Vem de novo A equipe do Nacional Vai buscar o cruzamento Da linha de fundo A bola chegou no Rio Felipe Ele domina dentro da área Costurou no meio de dois Buscava o Lucão A defesa Atira Boa jogada Boa jogada Boa chegada do Nacional Aparentemente é o Nacional Que está tomando mais a frente No ataque nesse momento É porque o Nacional Está encontrando espaços Por exemplo A zaga do Paranavaí Que ela Ela forma uma linha de cinco Agora Quando está sendo atacada Tem os três zagueiros O Romarinho Fazendo a linha Ajudando a linha Defensiva E o Caio Fazendo a linha de cinco E o ataque está muito longe Então ele está encontrando Esses espaços Entre as linhas do Paranavaí E está usando muito bem A velocidade dos seus extremos Aí a gente vê o Jansel Trabalhando pela esquerda A bola vai chegar no Bruninho O Camisacek Joga para frente Vai ganhar um arremesso lateral O Bruninho É praticamente um tone Pela esquerda Tem que tomar cuidado Com o ponta também Que é rápido E ajuda muito bem Na marcação também Ele faz esse trabalho Pelo lado esquerdo Ele tem muito gás Para jogar Correr para frente Fazer as jogadas ofensivas E ajudar na marcação Lateral cobrado Mais à frente O Fernando Capitão da equipe do ACP Não quer saber de brincadeira Bola para o Mato Consegue dominar ali Na defesa O Paulão Acabou perdendo a bola No Abafa Olha a chance do Paranavaí Vai poder armar Um contra-ataque em velocidade Dali não tinha muito Para onde correr Mas vai ficar com a bola A equipe do Vermelhinho Tem que tomar cuidado Que essa bola perdida E também no último homem Pode dar um contra-ataque mortal Ainda mais que o Paranavaí Tem essa leveza no ataque Jogadores que gostam do confronto Então a equipe do Nacional Tem que estar atenta a isso Fazer a cobrança do lateral Romarinho Será que vem bola para a área? É, cobrou a inglesa Tira dali de qualquer maneira O Leão Assunção Mas o ataque continua Olha o Lucas Dominou Ajeitou de peito Finalização fraquinha O Yuri vai ficar com ela Tranquilo O goleirão Yuri Bonita camisa do goleiro Do Nacional de Rolândia Sai jogando pela direita Diogo passa errado Consegue recuperar o Caio Vai avançando Tem a chance de passar para o Lucas É para ele a bola No 1-2 O Caio busca a linha de fundo O cruzamento veio baixinho O Diogo vai tentar disputar Pelo alto A bola sai Pela linha de fundo É escanteio Escanteio a favor do ACP E também tem uma bola parada Muito boa Principalmente o seu trio defensivo Ataca muito bem a bola Chance de gol do Paranavaí E é justamente o destro do Caio Que é o homem da bola parada Do Vermelhinho A torcida se levanta Vem bola para a área do Nacional Caio na cobrança Bola para o alto O cabeceio Não teve direção O Geandro acaba jogando para fora Vai ter mais um escanteio Conseguiu até o desvio O jogador do ACP A gente vai ver de novo no replay Foi o Fernando Ganhou pelo alto Mas não conseguiu direcionar Para o gol do Yuri Agora prefere a cobrança curta O Caio Bola para a área de novo Passou por todo mundo Cabeceio para dentro da área Tira o Léo Assunção Contra-ataque em velocidade Já vai buscando ali o Carlos Bruninho Tentou chamar o Carlos Na tabelinha Não encontrou ninguém É só arremesso lateral Mas uma ótima chance Já para o Paranavaí Um bom cruzamento O Caio tem uma bola muito boa Não foi uma bola parada Foi uma jogada agora Em progressão Mas ele encontrou muito bem No segundo poste lá O jogador do Paranavaí Que botou essa bola para dentro Quase o Paranavaí abre o placar É quem salvou o Nacional Foi esse homem com a bola E o Léo Assunção Ganhando de cabeça O Léo Assunção também foi destaque Na segundona Jogou bem demais No time dos Léos PSTC Olha aí Vem procurando Passa ali o Bruninho Vai ter que recuar Buscar mais atrás Leandrinho O Geandro Pede a bola lá no círculo central Mas deixa passar Vai dominar Aqui pelo lado direito Paulão Já busca o Diogo Geandro Vai recuar lá atrás Com o Yuri Olha o Geandro E o Fernando Já estão se estranhando Ali os dois capitães Lançamento longo Era em direção A Bruninho O Romarinho Estava ali ajudando A defesa É o que o Léo Já falou O Romarinho É um lateral Ala, ponta O setor direito Corredor é todo dele E você vê que o Paranavaí Já melhorou um pouquinho Mais sua parte defensiva Se reagrupou Tá todo mundo mais próximo Fechando os espaços E aí já fica um pouco Mais difícil Da equipe do Nacional Entrar Leia a bola com o Bruninho Tem a passagem do Carlos É pra ele Tá marcada A posição irregular Impedimento Acho que foi impedimento Do Bruninho na volta Até aí Pro Carlos Não foi nada Jogador caído 11 minutos Dessa grande final Federação Paranaense Levando o nosso esporte Até você Terceirona é na FPF Play Além de acompanhar os jogos No Youtube Você também pode assistir Pelo aplicativo da FPF Baixe e confira A gente vê novamente No diagrama O pessoal Que tá no estádio Vê com muita perfeição Isso o Léo Maringá O Nacional Estudou a CP Essa saída de bola Com os três zagueiros Não tá rolando Olha aí O Celestino Vai tentar um passe Mais à frente Fernando não tem Pra quem passar Vai fazer o recuo Grande chance do Nacional Passe muito na fogueira Conseguiu dominar o Gudão Mas acabou já perdendo a bola Na sequência O Wembley aparece Pra recuperar Olha o Fernando Vai buscar o passe À esquerda O Caio vem chegando O Diogo na marcação Ganhou o Caio Vem cruzamento Pra dentro da área A chance do Valolo Passou demais Essa bola Olha É um pé de ganha Danado Ninguém tem Dois segundos Pra respirar Com a bola No pé Olha o Gudão Foi muito bem Na recuperação Porque o atacante Do Nacional Ele é mais veloz Mas aí a recuperação Do seu zagueiro Conseguiu Brigou Botou o corpo Ficou com a bola E o Paranavaí Tem utilizado muito Esse lado esquerdo Agora nesse começo De jogo Com o Caio Tem sido uma boa Peça Principalmente no ataque Ajuda muito bem Na marcação Mas tem dado Essa opção no ataque Pra criar Essas chances De gol Aí o Tiro de meta Curto Cobrado pelo Yuri Saída de bola Léo Assunção Tem o Geandro No miolo O volante Geandro Vem ajudar Na saída de bola Aí ele chama O Paulão Tem a opção Do Diogo Ele prefere jogar Mais na frente Com o Lucão Quarta defesa Bola volta No Paulão Lucas fica Na marcação Cerrada Ele prefere Devolver pro Geandro Aí experiente Geandro Avança Vai ganhando cancha Tenta o lançamento É pro Tony Vai apostar Corrida com o Wembley Falta do Wembley Em cima do Tony E o Vitor Salles Cirilo O árbitro Vai mostrar o primeiro Cartão amarelo Pro Wembley Camisa 8 Cartão bem marcado Bem marcado O Paranavei Tem que tomar muito cuidado Nessas extremas Dos seus lados Com a velocidade Dos seus atacantes O Tony saiu atrás Mas ele é um atacante Leve Rápido E conseguiu chegar Na frente do Wembley Já deixando um jogador Importante do Paranavaí Amarelado O Léo Maringá De velocidade Ele entende O primo dele Que tá correndo Na Aston Martin Rapaz Ali ele abriu asa Da RS Tudo que tinha direito Ali foi pra cima Exatamente Exatamente Usou muito bem O seu corpo Leve E rápido Pra chegar Na frente do Wembley Outra bola parada A favor do Nacional Leandrinho É o Carlos É o Carlinhos Que tá ali no lance Você vê Os dois são parecidos Até fisicamente Dessa vez É o lateral Que vai se preocupar Na marcação Vem bola pra área Da CP Tirou a barreira É escanteio Escanteio Bola parada Mais uma bola parada Pro Nacional Mas tem que aproveitar Essas chances De bola De faltas Laterais Próximo à área Tem que colocar lá dentro Às vezes dá um resvalo Bate na cabeça de alguém E acaba indo De encontro algum Então tem que aproveitar Um pouco melhor Essa bola parada Agora sim É o Leandrinho Mudou o cobrador Preferiu um desto Ali pra fazer Uma cobrança Mais aberta Vitor Salles Cirilo Vai conversando Com os jogadores Do ACP Nesse momento Todos os 11 jogadores Do Paranavaí Estão dentro da área Ou próximos Ali A grande área Os homens Mais avançados São esses Que você vê Na tela ali Que é o Fernando Que vai entrando Na área O Varolo Que está ali Na meia lua A cobrança O Tony se apresenta Para o escanteio curto Desistiu da ideia Leandrinho vai botar A bola para dentro Da área Atenção Ela viaja Por todo mundo Já está marcada A falta Ofensiva Do Nacional Falta que vai ser cobrada Pelo goleiro Douglas Baldini Os primeiros 15 minutos Dessa primeira Partida da final Já se foram Já dá para dar Aquela acalmada Né Léo Maringá Começar a entrar Um pouco no clima Da final E tentar colocar Em prática O que foi acertado Pelos treinadores Durante os treinos Do meio da semana Olha o Celestino Foi derrubado Falta Mas você falava Sobre acalmar Né realmente O jogo Ele começou quente Ele começa Com uma energia É Acima do normal Né Por ser uma final E aí passa 15 minutos O jogador Já se assenta no campo Né Você já sabe Mais ou menos É como a outra equipe Já está te atacando Como você pode Tentar desvencilhar dela Então o jogo Começa agora A diminuir um pouco Mais o seu ritmo Mas com uma ótima Chance de bola parada Pelo Paranavaí Um grande abraço Para o Guilherme Bulguerol Olha o tiro Liro Jogador de vôleibol O oposto dos bons Joga em Tambuara Está hoje torcendo Pelo ACP Pelo Vermelhinho Cartão amarelo Também para o Leandrinho Tem que tomar cuidado Pessoal Tem que dar uma segurada Nos cartões ali Porque é uma expulsão Hoje tira Do jogo de volta Além de deixar O time com 10 Claramente O Romarinho Está lá na bola parada Está por ali também O Wembley É um 10 E um canhoto Toma distância O Wembley Vitor Salles Cirilo Já autorizou O Wembley De canhota Direto para fora Primeira finalização Do ACP Mas teve desvio Teve desvio Vai ter O escanteio Para cobrar O time do Vermelhinho E o Wembley É um craque da bola parada Tem força Tem jeito de bater na bola Sempre perigoso Agora é o Lucas Primeiro do Nacional Em cima dele E ele mesmo assim Com tranquilidade Achou um espaço Ele até buscou espaço Para ele mesmo finalizar E conseguiu ganhar E conseguiu ganhar mais um escanteio Escanteio a favor do ACP Olha a bola dentro da área Ficou baixinha Vai ter outra chance De colocar a bola na área De novo Impedimento Esse é o impedimento Mais clássico Que existe no futebol Léo Maringá O cara voltando Da cobrança de escanteio Posição irregular É mas ali não tinha tempo A bola acabou Ele não conseguiu nem sair Praticamente da área de escanteio Foi o próprio atacante Do Paranavé Que devolveu a bola para ele E o impedimento Foi bem marcante Agora o jogo está parado Para atendimento Tem um jogador caído Na área do Nacional Aparentemente Ali é o Giandro Está tudo certo Não vai precisar Nem do atendimento médio Fazer a cobrança Da falta O goleiro Yuri Yuri já busca a bola Pela esquerda O Nacional vai saindo Lançamento Do Léo E aí o Douglas Baldini Domina tranquilamente O jogo dá uma equilibrada O ACP já consegue Equalizar as ações Já agride também Um pouco o Nacional É o Nacional Começou bem na partida Pressionando a equipe Do Paranavé E não dando espaço Da saída Mas o Paranavé Já melhora bastante Nesse primeiro tempo E a Laica Foi desarmado Caio Bom desarme do Diogo O Paulão não quer saber De brincadeira Olha o Fernando Já chegou tomando A carteira do Giandro Celestino Busca um passe Mais à frente Para ninguém Olha o Paulão Faz a defesa Bobinho O Paulão Quase Saiu o primeiro gol Perdeu Mas foi por pouco O Paulão Brincou com o perigo E quase O Varolo É oportunista Já são 5 gols Do camisa 10 Na terceira O sexto Foi por muito pouco É que o Paulão Não viu a infiltração Do Varolo O Varolo É um jogador Muito rápido Inclusive O árbitro Poderia até Ter marcado O pênalti ali Teve a vantagem Da finalização O Varolo Teve Mas o Paulão Acabou puxando O short dele E o árbitro Estava bem posicionado Mas poderia ter marcado O pênalti para o OCP E ali Podia ter tido Uma comunicação Ali também Faltou o Yuri Cantar Falar Chuta essa bola Para o lateral Fala uma coisa Nessa hora O Yuri Está correndo De frente Ele podia falar Paulão É tua É E o Yuri Não tinha como Sair mais Aquela bola Realmente era Do Paulão Poderia ter Feito Um corte Já chutando Essa bola Para frente Para a lateral Tirado o problema Da área do Nacional Mas ele confiou Na sua força E aí o Varolo Veio em velocidade Fazendo essa diagonal E acabou conseguindo Até a finalização É isso Federação Paranaense Levando nosso spot Até você Diga não ao racismo Sim ao respeito Uma campanha Da Federação Paranaense De futebol Bola vai ser retomada Tiro de meta Para o goleiro Yuri Consegue fazer o domínio Diogo Caio roubou A carteira dele Vem bola Para frente Dominou Cirilo Ele gira Vai buscando opções Chuta de longe A bola Estoura na defesa Bruninho Vai encarar Dois Bruninho Dessa vez Ganhou só o lateral E os dois times Viram que não adianta Ficar cozinhando bola No meio de campo O negócio Assim que pegar a bola É acionar em velocidade Para tentar pegar a defesa Desarmada do outro lado Exatamente Todo momento Que é essa pressão Que é a roubada de bola É aceleração o tempo inteiro Em direção ao gol Tanto a equipe do Nacional Fez isso muito no começo do jogo E o Paranavaí faz agora Da mesma forma Olha aí o Fernando É o dono do meio de campo Do ACP Ele progride com a bola Tenta o passe Para o Caio Recupera o Tony Tony é ponta Veio ajudar a defesa Aqui no meio E o Tony é pequenininho Qualquer chegada nele A falta é Praticamente Indiscutível E você vê a entrega Dos atacantes Da equipe do Nacional O Tony voltando agora Para fazer a recomposição Ajudando na roubada de bola E dando a opção Lá na frente Que é a característica dele E a bola Era pro Tony Mas tirou a defesa Diogo Domina Tenta o passe mais a frente Chegou no Rian Felipe Ele inverte Que bem Passou do Leandrinho Passe errado Cirilo Tá com a bola Tá bem marcado Léo Assunção fazendo falta Conseguiu impedir Ali o Cirilo Léo concorda Com a falta Aí não foi nem violência Nada é recurso Do jogo mesmo Falta pra parar o jogo Faz parte do jogo Foi Parou Porque poderia ter Um contra-ataque Um pouco mais veloz Da equipe do Paranavaí Então a falta Aqui é Uma falta tática Olha aí Godão Invertendo bola Pro Wembley Essa é a saída Dos zagueiros Que é perigosa No Paranavaí Olha o Wembley Vai ganhando cancha Tenta passar pro Cirilo O Camisa 9 domina Tenta ficar mais atento Olha o Wembley Toma distância Já deixou a bola O Varolo Veio o Lucas A cobrança é do Lucas Olha o gol Gol É do ACP Lucas 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 O Camisa 11 Que pombo sem asa No ângulo do Yuri Ali não dava Nem se tivesse Três goleiros Léo Maringá Johnny E eu vou assim Eu vou falar uma coisa Pra você Eu sou suspeito Em falar quando sai gol de falta Eu me sinto muito feliz Quando eu vejo uma cobrança Desse nível Quando sai Porque hoje em dia Nós não temos especialistas Mais do futebol brasileiro Que cobrem faltas Como foi essa Maravilhosa No canto do Yuri Realmente a bola Ela ganhou altura E acabou caindo Morrendo no ângulo esquerdo Do goleiro do Nacional Que cobrança bem feita 1x0 Paranavaí Que assim Eu fico muito feliz Quando eu vejo uma cobrança De falta desse nível O Léo Maringá O Léo Maringá Era um excelente Cobrador de faltas Ali Uns 10 anos atrás Com ele Era Perto ali da meia lua Só falava Comemora É igual o pênalti Quem viu Viu né Léo Maringá Mas o Lucas Realmente Que batida Total mérito dele Não tem nada Na conta do Yuri De falha Total mérito do Lucas Em poder fazer Uma batida perfeita E abrir o placar Para o Paranavaí E o que a gente comenta Ao longo de vários jogos A falta tática Ela faz parte do jogo Não tem o que reclamar Como você pune A falta tática Tendo um bom cobrador Corre o risco Aí é o risco De você fazer a falta Próximo à área O Paranavaí Tem bons cobradores de falta Então A zaga tem que ficar Um pouquinho mais atenta Quanto a isso Tá na frente O ACP É o Nacional Sofre seu terceiro gol Na competição O primeiro gol Que o ACP Fez no Nacional No jogo de ida A gente já falou Em Paranavaí Foi 4x0 No jogo de volta Foi 0x0 Em Rolândia Esses jogos Na primeira fase E vem o ACP De novo Roubada de bola Vai avançando Por ali o Varolo Conseguiu o passe Mas foi desarmado Leandrinho Domina Consegue o passe Mais à frente O Geandro O Geandro Fica pedindo Bola Falta E falta Na ala direita Olha o Paulão Paulão toca no Léo Assunção Ele inverte Para o Paulão Tem o Diogo Mais à frente É para o Diogo Tenta chamar o Tony Foi desarmado o Tony Bom desarme Do Wembley Na bola O Wembley Já está amarelado Mas agora Marcou muito bem o Tony Está achando o tempo Do camisa 11 Com dificuldades Na saída de bola A equipe do Nacional Tentou um Lançamento mais longo Ali de lateral Vai ganhar o lateral Mais à frente A bola não chega No Rio Felipe Se lança para o ataque Nacional Fica na briga Marcada a posição O último toque Foi do Lucão Saiu para fora E o Nacional Precisa se reorganizar Agora Passar esse período Do sofrimento Do gol E reorganizar De novo A sua equipe O Lucão Ele é um atleta Ele tem que ser O fixo Mais perto da área Ele não pode estar Caindo aqui na beirada Do campo Justamente para dar O espaço Dos seus homens De velocidade Que no caso O Tony Aqui pelo lado direito Tem espaço Para correr Ele tem que estar Um pouco mais Próximo à área E usado A sua melhor Característica Que é a parte física Agora O ACP Dá uma recuada Na marcação alta Vai esperar O Nacional Se expor Um pouco mais Para tentar Contra-atacar Em mais velocidade A gente vê ali Os dois homens À frente O Lucas Autor do gol E também O Cirilo Mas enquanto A bola está No pé do Yuri Do Paulão Não tem muita pressão Não Olha o Paulão Vai tentar O lançamento longo Buscando o Lucão Ganha de cabeça Por ali o Wembley No bate-rebaque A bola Sobra na meiuco Lucas domina Bom domínio do Lucas Tem intimidade com a bola Olha só o giro Para o Celestino Ele sai jogando Com o Gudão O Gudão prefere Recomeçar No Douglas Baldini Está bem marcado Pelo Lucão Passe errado O Wembley Estava um pouco Mais à frente Aí a pressão Do Nacional Fazendo Valer É E aí é um erro Da equipe Do Paranavaí Diferentemente Do Yuri Que tem uma Boa qualidade Para sair jogando O Douglas Já não tem Essa mesma Característica E aí é um risco Que o Paranavaí Vai correr Olha a bola Para a área Douglas Saiu do gol Tem que tomar cuidado Ali que o Lucão Já tinha meio que Existido da bola Mas o Bruninho Fechou para o meio Para tentar o arremate Sai jogando Vermelhinho Bola ali com o Gudão Ele passa para o Carlão E aí o Douglas Baldini O Lucão vai pressionar Agora sim Está pela esquerda O Wembley Olha a inversão De jogada do Wembley É muito fácil Tem muito domínio Da bola o Wembley Agora o Gudão Que não conseguiu Manter a bola em jogo Mas ainda assim Recupera Muito boa Roubada de bola Do Celestino Vem o Cirilo Vai ficar para o Yuri Federação Paranaense Levando o nosso esporte Até você Terceirona é na FPF Play Além de acompanhar Os jogos no Youtube Você também pode assistir Pelo aplicativo da FPF Baixe e confira E aí tem falta Do Lucão Em cima Do Diogo Falta mais pelo excesso De boa vontade Olha o Leandrinho Pode chutar de longe Dessa vez pegou mal na bola Manda direto Na que bancada O Nacional precisa acelerar Um pouquinho mais O seu passe O Geandro tem uma boa saída Mas ele demorou um pouquinho Para soltar essa bola Aqui do lado direito Precisa soltar a bola Mais rápido Circular essa bola Mais rápido Para tentar achar os espaços Toda vez que o Nacional É um pouco mais lento Nessa saída de bola O Paranavaí consegue Se armar muito bem lá atrás E não deixar com que O Nacional chegue perto Do seu gol O Carlão Vai buscando o Gudão Pela direita Ele recua no goleiro Douglas Baldini Vai vencendo Por 1x0 O ACP E agora Chutes no gol 1x1 O único chute Do Paranavaí No gol Entrou Olha lá A pressão funciona Pelo Nacional Tony Recebe o passe Do Geandro Vai tentar Inversão de jogada Chega por ali O Romarinho Vai ceder O escanteio Ceder o escanteio Mas é melhor Que pagar um gol O Romarinho Voltando para ajudar A defesa É Às vezes o Paranavaí Ele confia demais Também na sua saída É uma saída de bola Com muita qualidade Mas ali demorou um pouquinho Saiu um pouco lento demais E aí a pressão Do Nacional funcionou Vai ter escanteio A bola parada Do Nacional É sempre perigosa Carlinhos vai botar a bola Para a área O Geandro Não conseguiu desviar Do jeito que queria É só tiro de meta Até conseguiu colocar Ali para o lado do gol Mas faltou pegar melhor Pegar mais em cheio Na bola o Geandro É Porque essa cobrança De escanteio Tem que ser com um pouco Mais de velocidade O Carlinhos colocou A bola lá na área Mas a bola foi alta Então essa bola Tem que ser um pouquinho Mais forte Para tentar pegar Os jogadores de frente Olha aí O Wembley Passa errado Olha o Tony Ganhou na velocidade Grande chance do Nacional Tony cortou pelo meia Finalização Não foi tão boa assim E o Tony se lamenta Porque ele fez quase tudo Na hora de tirar o 10 Acabou mandando para fora É E a velocidade com o drible O Tony pegou essa bola Em progressão Acelerou Fez os cortes Chegou de frente E ali ele tinha A opção do Lucão também A gente vê no replay O Lucão deu a opção Para ele Ele tinha na verdade O Lucão Tinha outras opções E aí ele tentou o chute Se ele rola a bola Para o Lucas O Lucas estava Estava de frente Para poder fazer Fazer a finalização Mas também O Tony Fez toda a jogada E ali Isso é do atacante Buscou o gol Mas acabou saindo Fraca demais E o Lucas pediu Duas vezes O passe adiantado Que ele ia chegar Com o doce na boca Agora o Douglas Baldini Vai ganhar um tempinho Ele poderia ter rolado O Lucas estava sozinho Entrando Porque aí o zagueiro Do Paranavaia acabou fechando Tentou fechar O chute E aí abre o espaço Para o Lucas Mas aí é do atacante Tentar a finalização E a gente viu Mais uma vez O Tony usando sua velocidade Não é à toa Que a gente fala O elogio Não é de graça É que o Tony Tem feito isso Ao longo do campeonato Inteiro A velocidade do Tony Atrapalha a defesa Que é a característica Do ele De drible De velocidade E aí ele pegou a bola Roubou Fez duas fintas Muito bonitas E aí ficou de frente Para o gol E optou Pela finalização O Douglas Baldini Cobre o tiro de meta Dessa vez Tiro de meta longo O Lucas Vai tentando disputar A bola aérea A bola vai sobrar Ali no Caio Agora uma entrada Um pouco mais Forte do Geandro A bola pertence Ao ACP O Geandro Fica mostrando ali A batata da perna Para o árbitro Vitor Salles Cirilo E o juizão Já fala Geandro Dá uma segurada Agora chega É o Caio Para a cobrança Vai jogar a bola No Lucas Já foi desarmado O Lucas O Caio tentava Ficar com o rebote Mas ela sai Pela linha de fundo Tiro de meta Para o Yuri Olha aí Léo Assunção Sai com o Carlinhos Pela esquerda O Leandrinho Vem chegando Para ser opção de passe Ele prefere o Bruninho Mais a frente Leandrinho domina Olha lá Rian Felipe São 3 contra 4 Rian Felipe corta pelo meio Toca para o Leandrinho Escorregou Campo molhado Também tem dessas Escorregou ali o Leandrinho Contra-ataque É do Paranavaí Lucas O autor do gol Vai avançando Consegue o passe Para o Varolo Mais a frente Olha o camisa 10 Varolo Chute de longe Yuri fez a defesa E o Léo Assunção Completa o corte Para a linha lateral Grande chute do Varolo O Yuri esperto Conseguiu fazer a defesa Perna esquerda Velocidade do ataque Leve Levando o Paranavaí A frente E uma ótima finalização Contando com uma ótima defesa Também do Yuri O Varolo Vai buscando Esse sexto gol Esse gol Que daria a ele A tiraria Da terceirona Junto com O Arthur Bessa Toca de passe Do Paranavaí Vai avançando Vai tentar o chute Daí o Wembley Aí o Wembley chutou Tentou fazer o gol Que o Maridão fez Eu ia falar o gol Que o Pelé Não fez Mas o Maridão fez Essa daí Da meiuca Estava um pouco Mais à frente Até Mas faltou direção Para o Wembley A cobrança Tiro de meta Cobrança curta Para o Geandro Léo Assunção Vai sair com a bola Tem a opção do Geandro Mais atrás É para ele Capitão Geandro Roda com o Paulão Paulão aciona o Diogo Pela lateral direita Lucas está na marcação dele Tem bola pelo meio Olha o Geandro Olhou mais à frente Tocou no Léo Assunção Vai avançando com calma A equipe do Nacional O Geandro inverte Roda a bola para o Diogo Faz o domínio Consegue o passe mais no meio O Leandrinho vai retornar Tudo de novo Com o Paulão Yuri Vai tocando bola Com o Léo Assunção Paulão de novo Os dois zagueiros Tem a posse da Redonda Mas não consegue armar O contra-ataque Agora sim Uma troca de passe Em velocidade O Tony domina No setor ofensivo Vem costurando Consegue adiantar Para o Rian Felipe Mas a bola Vai ficar melhor Para a defesa Tira a defesa Do ACP Lateral já cobrado Olha a bola sobrando No Geandro Ele faz a inversão Carlinhos está por ali Vem bola para dentro Da área Opa passou por todo mundo Rian Felipe domina Vem cruzamento de novo Aí tira o Gudão Falta Falta em cima do Gudão Falta do Bruninho Em cima do Gudão Outra bola Para o Paranavaí É Foi falta Mas aí o árbitro Ele poderia ter deixado A bola rolar Poderia ter deixado A vantagem Para o Paranavaí Porque o Varouro Ficou com a bola Praticamente sozinho Num contra-ataque E aí ele optou Em marcar a falta O Nacional A hora que ele acelera O passe A hora que ele troca A passe em velocidade Ele consegue achar os espaços Toda vez que ele é Um pouquinho mais lento Na saída O Paranavaí Fica muito bem encaixado Na marcação Então ele tem que usar isso A velocidade Dos seus atacantes Né Os seus meias O seu meio campo Acelerar um pouquinho Mais o passe Só assim ele vai conseguir Achar os espaços Dentro da zaga do Paranavaí O Douglas Baldini Tenta um passe Mais à frente No tiro de meta O rebote fica Com o Paranavaí Fernando briga por ela Parece o Caio também A bola sobra no Lucas É Lucas contra o Diogo O Diogo acaba tirando O Lucas Pé de falta O remesso lateral O remesso lateral A favor do Paranavaí O Lucas não concorda Ele acha que ele tomou Um chute ali Do Diogo no pé Já se levanta o Lucas Tem a cobrança Do lateral Caio com a bola Tem dois na marcação Ele toca pro Fernando Vem bola pra dentro da área Passa por todo mundo Vai sair pela linha de fundo Tiro de meta pro Yuri Aliás, escanteio Teve desvio Escanteio Johnny, e se tem uma coisa Que o Paranavaí hoje Não tá tendo vergonha Nenhuma É de finalizar de fora da área De qualquer lugar do campo Tanto do seu zagueiro Wembley Que tem uma boa batida Como o Fernando agora Como o Varolo Pelo lado esquerdo Finalizando Tentando achar o gol Contra o Yuri Tem pra cobrança O Varolo Bola pra dentro da área Quase, quase, quase O cara não conseguiu O desvio É só tiro de meta Não É outro escanteio O último toque Foi do jogador do Nacional Olha aí O Carlão tentou Tava com ele O Paulão Com os dois Camisas quatro É, por pouco Não sai o segundo Do ACP Vem de novo O Varolo na bola Ela caminha Passa por todo mundo Três jogabilidades Os jogadores do ACP Se desequilibraram Entre eles Agora sim Só tiro de meta Pro Yuri Já cobra rápido Acha o Diogo Na direita O ACP volta A marcar pressão Aqui o Felipe Custura pra trás Vai encontrar o passe No Geandro Geandro atuando Quase como um terceiro zagueiro Nessa saída de bola Pra melhorar a saída de bola Mas agora Acabou errando o passe Errou o passe O Geandro Celestino Domina na Meiuco Olha o chute de longe Direto na arquibancada O Léo Maringá já falou Não custa repetir Mais uma vez Um chute de fora da área O pessoal do ACP Deve ter treinado Essas cobranças de longe E vão ameaçando A meta do Yuri É, o gramado molhado Né, Johnny Um pouquinho mais alto Do que é o normal Um pouco irregular também Então A rapaziada Tá aproveitando Pra fazer a finalização E hoje A equipe do ACP Não conta com um aliado Muito valioso Quando o time joga em casa Que é o sol, né A gente sabe que o sol Em Paranavaí É um pra cada um Não precisa nem dividir Hoje já tá um clima Mais gostoso Uma garoinha Até tava caindo No começo da partida Clima mais ameno Pra prática do futebol O pessoal correndo Mais à vontade Olha o Cirilo Consegue roubar a bola Mas o passe Fica ruim A bola vai sobrar ali Com a equipe do Nacional Vai nada Não deixou sobrar Olha a briga do ACP A bola sobrou no Lucas A torcida agora Vem o Lucas invadindo A grande área Vai cortar pra linha de fundo Chutou de perna esquerda Pra defesa do Yuri Mas o que valeu ali Foi a briga no meio de campo O jogador do ACP Tinha perdido a posse de bola Recuperou sozinho Foi aos trancos E barrancos Abrindo espaço Passa errado do Nacional Olha a chance A bola sobrou pro Cirilo Finalização pra fora do Cirilo Outra grande chance Em bobeira do Nacional O jogo tá tão elétrico Que a gente vai comentar O lance anterior Não consegue Já tem outro ataque do Paranavaí Em velocidade Mas vamos voltar no Romarinho A torcida levantou Pela qualidade do Romarinho Ele deu um elástico No meio de campo Brigou pela bola Conseguiu Conseguiu ficar com a bola Ele deu um elástico No meio do campo Depois uma meia lua E botou o jogador Em condições na frente De atacar E aí depois A velocidade O facão A diagonal Do jogador do Paranavaí Do Cirilo Que ele poderia até Ter feito o corte O zagueiro do Nacional Deu o carrinho Ele poderia ter cortado Sua perna Boa Que é a perna direita Mas tentou a finalização Pra fora E a enfiada de bola Do Lucas Foi qualquer coisa também Olha aí A saída de bola Com três homens Da equipe do Nacional Esse aí é o Léo Assunção Vai voltar no Giando No miolo da defesa O Diogo fica pedindo Bola aqui na direita O Giando vai escolhendo Pra quem vai fazer o passo Em profundidade Pro Diogo Teve o corte Tá esperto o Wembley Já tomou bola Nas costas ali E lances pro Tony Agora ele tá marcando bem A trajetória da bola Vai ceder o lateral Como o Paranavaí Não marca pressão Ele tá esperando agora A equipe do Nacional Essa saída com três homens Ele não tá funcionando muito bem Tá muito lento né A gente volta a falar isso Tá muito lenta a saída Então eu acho que o Giando Pela sua qualidade Deixar os dois zagueiros saírem E ele adiantar um pouquinho mais Porque não tem essa pressão Não há necessidade Com dois zagueiros ali O Nacional consegue fazer a saída Olha aí Quatro minutos de acréscimo Aponta Daniel Casado Então vamos até 49 Um acréscimo bom né Léo Maringá O jogo não teve muitas paralisações Foi um jogo corrido E bem jogado Não O jogo que não teve parada Não teve atendimento Quatro minutos Tá de bom tamanho O jogo vai procurando opção de passe O Giando se apresenta Vai chamando o jogo Camisa 8 Olha o lançamento Mais à frente Mas não chegou em ninguém Lucão não conseguiu o domínio É Porque o Lucão Ele não tem que fazer Essa Essa parte do lado direito De velocidade Aí é pro Tony Por isso que ele tem que abrir o espaço Ir pra dentro da área Justamente pra abrir o espaço Pro atacante de velocidade nacional Que é o Tony Aí a briga pela bola Ela sai Pela linha lateral Tem mais um lateral Equipe do ACP Caio já perde a bola A bola era pro Cirilo Consegue fazer o corte Por ali o Diogo Aí falta O Tony empurrou É o que mostra o Vitor Salles e Cirilo Falta a favor do ACP Todo mundo já avança Caio vai deixar a cobrança Pro Wembley Olha o Wembley Fez a finta Pensando que ia tocar Pro Caio Agora ele faz o lançamento Pra dentro da área Yuri Sai do gol E vai ficar com a bola O goleirão do Nacional É a cobrança longa do Yuri Vai ter disputa aérea O Tony vai tentar dominar Agora ele deixa no Lucão Chega por ali Pra disputar E acaba tirando o Wembley Aí o Carlão aparece também Pra dividida Pra botar a bola mais à frente Ganhou de cabeça O Léo Assunção Carlinhos Busca o Bruninho Mais à frente Tem o passe Pro Jean-Felipe É pra ele Camisa 10 costura Vai tocar um pouco mais atrás Geandro domina Agora pra frente Do meio de campo Como queria o Léo Maringá Diogo não tem opção Vai voltar no Geandro Ele tenta circular a bola Falta em cima do Tony E Léo Maringá Foi o que você falou O Geandro Pra frente do meio de campo Ele é muito mais interessante Porque ele dá essa qualidade no passe Como a defesa está bem compacta O passe às vezes vale mais Do que você ficar correndo Onde não tem espaço É, ele dá dinâmica A bola vai passar no pé dele o tempo inteiro Mas é mais necessário ele Do meio pra frente Dando essa qualidade Do que fazendo essa saída Com três zagueiros lá Sem ter nenhuma pressão Do Paranavaí E agora está todo mundo À frente da linha Do meio de campo Só o Yuri está pra trás Último minuto de jogo O Paranavaí Vai tentar defender Essa vantagem No marcador Pelo menos Até o intervalo Dois homens Na cobrança Carlinhos De perna esquerda Vai colocar dentro Da grande área Vamos ver se a bola vai chegar Ai Por muito pouco Ela acabou escapando Já estava por ali Pra tentar fazer o domínio O Paulão Acabou não dando Pro zagueirão chegar nela Com qualidade É, o Paulão não acreditou Que a bola fosse passar Ele ficou na dúvida ali A hora que ele viu A bola já estava em cima Da sua perna esquerda Vai recompondo o Paulão Praticamente estamos pelo apito Assim que o Douglas Baldini Cobrar essa bola Em direção ao meio de campo Vai acabar o primeiro tempo E pra surpresa de absolutamente ninguém É isso que acontece Apita Vitor Salles Cirilo Fim do primeiro tempo O ACP vai ganhando No Nacional Por 1 a 0 Em Paranavaí No estádio Doutor Valdemiro Wagner É, um jogo que se mostrou No começo equilibrado O Nacional empurrando Pressionando Jogando as suas linhas Todas pra frente Pra tentar brecar ali A saída A boa saída Da característica Da equipe do Paranavaí Que foi aos poucos Tomando conta do jogo Foi aos poucos Empurrando As suas linhas Mais pra frente Movimentando as suas peças Os seus atacantes E conseguiu Achou um gol É muito bonito Abrindo o placar E sendo merecedor Nesse primeiro tempo A gente vê as estatísticas Na tela Posse de bola maior Pro Nacional 57 a 43 Finalizações melhor Pro ACP 8 a 4 Passes complexos Quem tem mais posse Tem mais passes 98 a 65 Errou mais também O Nacional 9 a 6 Passes errados Nos desarmes Equilíbrio Em 15 a 14 Desarmou bem O Nacional também Escanteio 6 a 3 Chegou mais o ACP Mas o que vale É aquela cobrança De falta Olhos sobre tela Poesia em movimento De Lucas Colocou no ângulo Do Yuri Pra dar vantagem Ao ACP Nessa grande final Léo Maringá Exatamente O Paranavaí Foi a equipe Que mais finalizou Tanto de fora da área Sem vergonha nenhuma De próximo ali Da área do Yuri Ou até mesmo Um pouco mais longe De tentar achar o gol Foi assim com o Wembley Foi assim com o Fernando Foi assim com o Varolo E foi assim Na bola parada Na ótima cobrança Do Lucas Abrindo o placar Agora a equipe do Nacional Vai ter que se reorganizar O Gilberto vai ter Todo o tempo aí No vestiário Pra poder Mexer Até sem substituição Mesmo Mas mexer um pouco mais Nas suas peças Por exemplo Organizar ali A questão do Lucão Que tá caindo muito Pela beirada E ele é o homem Mais centralizado É o homem que tem que ficar Mais centralizado Na equipe do Nacional Empurrar o Giandro Um pouquinho mais pra frente Não há essa necessidade Do Giandro fazer Esses três zagueiros Aqui com a saída De três zagueiros Não tem algumas coisas Que o Nacional Pode reorganizar Pra voltar E tentar buscar o empate O jogo tá muito bom Aqui no doutor Valdemiro Wagner As duas equipes Começaram pegando fogo Com tudo que uma final Tem direito Na bola parada Fez a diferença A qualidade técnica Do Lucas E olha aí Esse puxão novamente Em cima do Varolo Que podia ter saído Ali o pênalti Mas a cobrança Do Lucas É nada É excelente cobrança A gente não cansa De ver A gente fica feliz Quando sai gol de falta Hoje em dia É muito difícil E a gente fala Da importância Da bola parada Quando você tem Especialistas Em bola parada Você tem uma vantagem a mais A equipe do Nacional Agora vai pensar Um pouquinho Antes de matar a jogada De fazer uma Fazer uma falta Próxima a área Justamente pelos bons Cobradores que tem A equipe do Paranavaí E a bola ficou presa Ainda naquela Naquele Naquela viga De sustentação metálica Ali que sustenta A rede Cobrou bem demais O Lucas E aí foi uma ótima Chance do Nacional O drible do Tony A velocidade Pegou Pegou a zaga Do Paranavaí Um pouquinho mais aberta Ele poderia Vendo assim Os vários replays Poderia ter dado o passe Feito o passe Para o Lucão Que estava dentro da área Poderia uma finalização Um pouco melhor Mas ele optou Em chutar para o gol É claro que a gente Faz uma pergunta Meio retórica Porque Fiquebol não é A questão de justiça Não é judiciar Isso daqui Mas quem teve As melhores chances Foi o ACP mesmo Teve aí Um quase Pênalti Lindo Varoulo Que acabou chutando Para fora Na finalização Teve essa cobrança Do Lucas Essa ótima chegada Do Lucas Também Conseguiu agredir Um pouquinho mais O ACP O Nacional Começou melhor na partida Começou pressionando A equipe do Paranavaí Não dando os espaços Até Criando As opções de gol Mas o Paranavaí Com o segundo tempo Com o segundo tempo Dessa grande final ACP Contra o Nacional Federação Paranaense Levando nosso esporte Até você Futebol é raiz É do povo Que nasce na varze Na rua Com a goleira de chinelo No campinho Do bairro No chão verde e amarelo Futebol É produto nacional Tem ousadia E criatividade no pé A gente faz poesia na quadra E dança com a bola Um axé Isso é fazer o corre Acreditar em si mesmo E sempre tentar de novo Colocar a ginga da vida Dentro do campo Mostrar pro mundo Que é você no topo O corre é aqui É lá É todo dia É no dia a dia É com o pé no chão É com o topper no pé No corre da vida E do jogo A gente brilha Porque a gente faz O corre acontecer Topper A gente Faz o corre acontecer Estamos de volta com imagens ao vivo Do estádio municipal Doutor Valdemiro Wagner Em Paranavaí A grande final do campeonato Paranaense da terceira divisão Por enquanto 92% de umidade 23 graus Pra um clima de Paranavaí Tem gente de blusa já Porque aqui 23 graus É inverno né O Maringá Realmente O calor aqui é muito forte Se tivesse realmente O tempo normal Dessa época Daria 36 35 graus E é muito difícil jogar aqui A gente sabe disso Aí o ACP ligou A irrigação natural A chuva deu o ar da graça Hoje pela manhã Caiu uma garoinha gostosa Quando a gente chegou Por volta das 2h30 Já deu aquela molhadinha No estádio Uma refrescada Um clima que Você mesmo já dizia Antes da gente começar a transmissão É um clima gostoso Pra galera correr mais Nessa final né Não O clima tá excelente Muito agradável né Pra prática esportiva Excelente Não dá pra reclamar Hoje Esses atestes Estão tendo a sua oportunidade De jogar uma final Do Campeonato Paranense Da terceira divisão Não pode reclamar De estádio ruim O estádio Valdemiro Wagner Claro Precisa das suas melhoras Mas hoje é um estádio Em condições Um gramado bom Pra prática do esporte Do futebol E o clima é agradável Então Tem tudo Público Torcedor No estádio Então se tem coisa Que hoje Os jogadores Não podem reclamar É dessas características Que eu acabei falando E também a torcida Não pode reclamar De qualidade A gente fez juntos A final Da segunda divisão Também E hoje Nacional e ACP Batem de frente Com qualquer time Que disputou A segunda divisão Uma qualidade Muito grande Das duas equipes Esse lance De bola parada Do Lucas Por exemplo Ia estar entre Um dos gols mais bonitos Até da segunda divisão Com certeza Johnny Dono do melhor ataque Que agora chega Ao seu trigésimo Terceiro gol É gol demais Lembrando que foram São nove rodadas Ida e volta Aliás Dez rodadas Ida e volta Do primeiro turno Da primeira fase Mais dois jogos De semifinais A gente já tem Então portanto 54 partidas Transmitidas Ao vivo Aqui Pela terceira Divisão paranaense Na TV FPF Na FPF Play Faltam só mais duas Uma e meia Porque uma metade A gente já está No caminho Quem não baixou Ainda pode baixar O aplicativo FPF Play No site FPF Play .tv Você entra no site Pelo navegador Se você entrar pelo celular Android Já vai ter a opção Ali para você Baixar o aplicativo Se você entrar Pelo navegador Do seu computador Ou então Pelo seu smartphone Ali pelo seu iPhone Você vai poder assistir Pelo site mesmo Os jogos Da terceira divisão Está lá os jogos passados Os comentários Do Léo Maringá Algumas narrações Minhas aí também E o Léo já falava Não é de hoje Não é de hoje A gente já Acompanha Essa terceira onda Desde a primeira rodada E a gente já tem Falado há algum tempo Que Nacional E Paranavaia Eram candidatos A estar fazendo Essa final E eu até confesso Assim pelo Confesso aqui Para o Léo Maringá Para você Que está nos ouvindo No começo No primeiro turno Eu pensava Que o Nacional Estava mostrando Futebol mais vistoso Mas o ACP Teve uma melhora Que foi saltada Foi visível aos olhos E o ACP Chega nessa final Candidatíssimo Ao título Tanto é que está levando Por enquanto Exatamente O ACP Foi a equipe Que mudou Durante a competição Começou muito mal Mas depois Entrou nos trilhos E cresceu de produção Foi fazendo gols Foi ganhando confiança Mudou muito pouco As suas peças Ali Depois que encaixou E aí É a confiança E a movimentação Que você acaba Acostumando Dos seus jogadores Dos seus companheiros Você já sabe Qual é a movimentação Necessária Então Paranavaí Ele cresceu muito Na competição E o Nacional Foi Do jeito que ele começou Ele terminou Muito seguro Muito bem arrumado Defensivamente Sofrendo pouquíssimos gols E chegaram os dois Com propriedade Essa final da terceira divisão E a gente está vendo O replay dos melhores momentos Essa briga Do Romarinho Aí no meio de campo Foi quase nada Também O cara Conseguiu ganhar a bola Fez elástico Deu o giro A lá Zidane da Shopping E conseguiu Uma enfiada de bola Para o Lucas Que pelo amor de Deus É a qualidade Do Romarinho Já é um jogador conhecido Já passou por diversos clubes Inclusive Se eu não estou enganado Jogou também Pela equipe do Nacional De Rolândia E aí ele mostrou Toda a sua qualidade Toda a sua frieza No meio campo Dando um belíssimo elástico E depois uma meia lua E ainda fazendo passe Lá na frente Para o Lucas Segundo tempo Vai começar daqui a pouquinho E já começa Claro Quem sempre gosta De ressaltar A briga Pela artilharia Por enquanto O artilheiro Ainda é do Prudentópolis O Arthur Bessa Tem seis gols Um a mais Do que o Varolo O Varolo Por pouco também Olha aí A artilharia na tela Arthur Bessa É o artilheiro Com seis O Varolo Do ACP Tem cinco Aí vem dois Do Campo Mourão O Breno E o Cássio Também não vão jogar mais O Batel Tem o Gabriel E na sequência Com quatro O Cirilo Tanto o Cirilo Quanto o Varolo Tiveram chance De balançar As rei dezoito Exatamente O Cirilo entra na briga Também pela artilharia É um atacante Que teve a sua oportunidade Que teve a sua oportunidade Dentro da área Bateu Pegou pegando Um pouco fora demais Da bola Acabou desperdiçando Uma ótima oportunidade Onde eu acho Que ele poderia ter Até feito o corte Para bater com a sua perna direita Mas optou em chutar E o Cirilo Que é um homem De velocidade Pelo lado esquerdo E tem uma boa movimentação Que pode também jogar Por dentro Ele tem Uma característica De armador Também E uma boa finalização Então tá Essa parte Da artilharia Tá aberta Porque nós temos ainda 45 49 50 minutos Nesse segundo tempo E mais um jogo inteiro Pela frente Lá em Rolândia E Léo Quero que você me corrija Se eu tiver errado A equipe do Nacional Ela rende O seu máximo possível Quando sai jogando Com vantagem No placar Porque aí consegue Mostrar a solidez defensiva E o contra-ataque letal Com o Bruninho e Tony Que aí os dois São perigosíssimos A gente viu Contra o Prudentópolis Com jogador a menos Eles foram forçados A se defender O Prudentópolis E se lançou no ataque E aí a defesa Sofreu com a entrada Em velocidade A descida Pelos corredores Hoje Jogando atrás No placar O que será que o Papagaia Vai mudar Para esse segundo tempo? O Nacional Não conseguiu Achar os espaços Até no começo do jogo Sim Porque ainda estava Desajustada A equipe do Paranavaí Defensivamente Fazia sua linha de cinco Mas não conseguia A recomposição Dos seus atacantes Para fazer a outra linha Na frente Junto com seus volantes Então conseguiu Os espaços laterais Porque a velocidade De contra-golpe Do Paranavaí É muito grande O Léo Maringá Tem uma mensagem aqui De um cara Que você conhece Muito bem E eu também Porque é narrador nosso Aqui também Da federação Giovanni Meirelles Está ligado Assistindo a gente Um abração para o Giovanni Ele falou o seguinte Aviso o Léo Maringá Já que ele teve Compromissos hoje Compromissos por acaso Em Paranavaí Ele não ficou Ganhou Prêmio de melhor Meia e artilheiro Do campeonato Da ABB Coisa pouca Já foi artilheiro De um campeonato Eu gosto de jogar Eu brinco Até hoje É uma coisa Que está no meu sangue Poder jogar Campeonato Eu gosto muito disso Lá em Maringá A gente tem a oportunidade De jogar Pela equipe da ABB E agora teve o campeonato Interno lá também Que é muito legal De participar E aconteceu Uma coisa inédita Na minha carreira Digamos assim Que é ser artilheiro De uma competição Nunca fui artilheiro Não tem por Característica Fazer gols Mas lá Eu tive essa felicidade Fui artilheiro Fui considerado O melhor meia Da competição E a gente fica feliz Por isso também A gente vê O pessoal da bola Pode ser que até a idade Acaba pesando um pouquinho Mas o pessoal Não larga fácil Você contava aí pra gente Que o Rodrigo Casagrande Técnico Do Laranja Mecânica Na segunda divisão Já bati a bola Com vocês ali também O pessoal Mesmo que se aposenta Da bola Ainda gosta De arriscar um chute Gosto Eu gosto de competir Gosto de competição Então sempre quando tem Um campeonato Alguma coisa desse jeito A gente tá no sangue A gente não consegue Abandonar A gente não consegue Parar de uma hora pra outra Falar não quero mais jogar futebol Mesmo com dor no joelho Cirurgias no joelho Já um pouquinho mais Acima do peso Mas a gente gosta De participar Gosta de brincar Porque isso aí Realmente faz parte Da nossa vida Valeu A equipe do Nacional Vai voltando Pro campo Parece que vai ter Substituição A gente vê A correria um pouco Mais agitada Do Caio Henrique Tá por ali também O Luiz Tem três ali Caio Henrique Luiz e Gustavo Estão prontos pra entrar A gente tava falando A gente tava falando aí Com o papagaio rapidamente Antes de começar A partida também E ele é um cara Muito inteligente Ele sabe que ele pode Parar o jogo Só três vezes Então já tá aproveitando Então já tá aproveitando o intervalo Que é aquela parada Grátis né Pra ele já fazer umas mudanças Exatamente A gente conversou com ele rápido ali né Antes Antes da gente De nós entrarmos aqui no estádio E ele falou sobre isso Falou Hoje no futebol Você pode fazer cinco mudanças Mas você só pode três paradas Então ele já tá utilizando Nessa primeira parada Já fazendo logo Três mudanças Tirando o Lucão Botando O Caio Henrique Também é um jogador Que de característica Um pouquinho mais de velocidade De movimentação Do que o Lucão E mexendo no seu meio campo também É o Leandrinho Isso daí é uma mudança Que eu já esperava O Leandrinho Tá amarelado né Então Não vai querer arriscar Porque na semifinal Já pagou uma expulsão Com o Léo Zarelli E ele também falou sobre isso Ele demorou um pouquinho mais Para fazer a mudança E aí acabou Acabou tendo a expulsão E aí saindo também O Paulão Zagueiro Para a entrada Do Luiz São as três alterações Promovidas Pelo Papagaio Papagaio que teve passagens Pelo futebol japonês também Até cumprimentei ele Hoje em japonês O cara fala japonês Melhor do que eu Eu que sou o japa narrador Mas eu sou um japa Japonês meio falsificado Aí o Léo Maringá Aqui o mais perto Que eu cheguei do Japão Acho que foi Indo para o Paraguai E a gente vamos valorizar aqui também Fica pedindo bola por ali O Gustavo O Geandro prefere o passe mais à frente Consegue trocar o passe em velocidade O Nacional já se manda para o ataque Não quer perder tempo Tony Costurou no meio de três Foi desarmado O contra-ataque em velocidade Agora com o Lucas Ele está marcado O Lucas deixou o Luiz A saudade É dois contra um Vem o Lucas Invadiu a grande hora Ele chique para o gol Gol É do ACP Lucas de novo A gente ia falando O homem entrou bem Nesse time do vermelhinho Lucas recupera a bola Em velocidade Ganha na corrida Fica em condições E finaliza sem chances Para o Yuri de novo Comemorado Que bancada Em vermelho e branco Da Maringá E aí O que o Gilberto Papagaio Vai pensar Ele vai para o vestiário Ele arma a sua equipe Ele faz as mudanças E no primeiro Contra-golpe Da equipe do Paranavaí Onde ele já pegou a zaga Do Nacional Totalmente desajustada O Luiz Que entrou no lugar do Paulão Longe Aí Sua equipe está atacando Você tem que estar próximo Ao atacante E aí deixou o espaço Para o Lucas Que é o atacante de velocidade Você mesmo Você foi feliz Na sua fala Entrou muito bem Nessa equipe Pegou a bola No um contra um Em cima do Luiz Passou como quis Entrou dentro do Entrou dentro da área E aí uma ótima finalização Fazendo o 2x0 E o Fernando já recupera Passa de bola para o ACP Vem a chance Tira de cabeça De peito ali Na verdade O Leão Assunção Mas a briga continua Ali no ataque do vermelhinho Cirilo Acabou perdendo a disputa Pelo alto O Geandro recupera Tentou o passo Para o Bruninho Foi desarmado O Fernando É um dos maiores Ladrões de bola Desse campeonato Com certeza Não deixa A Redonda Ficar confortável Nos pés do Nacional Esse gol foi aquele balde De água fria Com certeza O papagaio Falou um monte de coisas Passou as instituições E acabou Desanimado Desacreditado Pelo gol do Lucas Gol relâmpago Menos de dois Do segundo tempo É muito difícil Você vai Você reagrupa Você conversa Você faz as substituições E logo no primeiro lance O Paranavaí Já vai e faz o segundo gol Realmente é um balde De água fria Na equipe Do Nacional de Rolândia Olha o Lucas de novo Vai tentar recuperar Essa bola O pessoal tem que tomar Cuidado com ele Cirilo domina Vai tentar jogar No Lucas A virada de bola acontece O Lucas de primeira Grande passe Chega o Varolo Dentro da área Foi desarmado Agora sim Ganhou bem o Luiz Quem chegava por ali É o Caio Na real Luiz já se livra Da bola Vai ficar fácil Para o ACP Sair jogando No setor defensivo O Wembley Tenta o passe longo Para o Luiz Não acontece A bola Tinha endereço Era para o Rian Felipe Ficou alta demais Douglas Baldini Agradece E vai ficar com ela E aí é o típico Segundos ganhos Pelo goleiro O Douglas Baldini Só esperou a marcação Chegar para dominar Com as mãos Aí o Wembley Sai jogando A equipe do ACP Vai tentar Um passe mais a frente A gente viu Gilberto Papagaio Na tela Um cara Sério De poucos amigos Obviamente Porque sabe Que tem uma missão Muito difícil Pela frente Não tem nada perdido Não tem nada resolvido Ainda Mas o ACP Cria uma vantagem Confortável Uma vantagem Muito agradável Para o time No vermelhinho É o ACP É uma equipe Muito rápida No ataque Então esses espaços Dados pela equipe Do nacional Principalmente no lance Do gol Não pode acontecer Você se expõe De uma forma E aí você fica Muito propenso A tomar um gol Pela velocidade E pela qualidade Dos atestas Do Paranavaí Olha o cruzamento Do Caio Sai Douglas Baldini Já começa a tentar Alguma coisa O nacional O Bruninho Trabalhando junto Com o Carlinhos Carlinhos não conseguiu Fazer a bola chegar Aliás até ia chegar Mas o Douglas Baldini Não deixou Olha roubada de bola No campo de ataque Rian Felipe Chuta para o Douglas Fazer a defesa De novo Quando conseguiu Essa marcação Pressão também A equipe do nacional O ACP Deu algumas chances Acabou Não é de agora No primeiro tempo O nacional também Conseguiu criar Em erros A saída de bola Do Paranavaí Olha o Gudão A família do Gudão Sempre está com a gente Na TV FPS Deixar um grande abraço Para os familiares do Gudão Que sempre nos assistem Valolo Que passe para o Fernando Posição legal Ele vai centralizar Essa bola Lucas Prefere abrir Pela esquerda Ganha da marcação Tira a defesa Tony Fica com ela Rian Felipe Se movimenta mais a frente O Tony toca Curto Sofre a falta Falta marcada A favor Da equipe do nacional O jogo sai jogando Toca no Luiz Léo Léo Assunção Aí o Geandro Vai tentando avançar Está bem marcado O Geandro Consegue um passe Mais a frente Foi derrubado Rian Felipe Com falta É falta do Celestino A torcida do nacional Fazendo a festa Apoiando o time Não quer nem saber Se está 2x0 Ou 0x2 O importante é a festa Na arquibancada Romarinho Fica mais atrás Com o Baldini Esse aí é o Carlão Domina o Wembley E aí com 1x0 Já estava bom Com 2x0 O ACP vai esperar A marcação adiantar Mesmo para ganhar Espaço lá na frente O nacional tem que tomar cuidado Ele tem que sair Para fazer a pressão Para marcar Essa saída de bola Mas tem que tomar cuidado Com os espaços Porque aí é a velocidade Do ataque do Paranavaí Olha aí Bola no Lucas de novo Lá vem o camisa 11 Ele é perigoso Já fez 2 Acabou desarmado o Lucas Posição rápida do Yuri Opa Foi puxado por ali O Bruninho Mas ele briga de cabeça Vai tentando ganhar do Diogo Aliás do Romarinho Aí tem um princípio de confusão O Bruninho E o Romarinho Já se desentendem O tempo fechou Romarinho e o Bruninho Se estranharam ali Tem jogador caído E aí começa Uma pequena confusão As comissões técnicas Já estão lá dentro Já começam em boleiro O jogo estava tranquilo O Maringá Precisava nada disso Não precisa nada disso Ali houve um contato normal Entre os dois É o nervo A flor da pele Um pouquinho mais exaltado Do jogador do Nacional Que está querendo buscar O resultado Mas aí não precisa nada disso O pessoal já entrou dentro do campo Aí gente que não faz parte Nem do espetáculo Já acaba indo atrapalhar Quem tem a ganhar Isso aí É ninguém Ninguém tem a ganhar Com nada disso aí Nem o time do Paranavaí Nem a equipe do Nacional Com essa confusão aí É uma parada totalmente desnecessária E agora o trio de arbitragem Vai se juntar Vai decidir para ver qual vai ser a punição Com certeza vai rolar cartão aí Daqui a pouco a nossa produção Vai mostrando tudo A gente vai trazendo aí Para vocês Tudo começou ali O Bruninho Com o Romarinho Se desentendendo E aí cada um Vai defender o seu E é o que a gente fala No final Dá o apito final O jogador De se cumprimento Deve acabar a treta Por aí Mas ali na hora Uma final de campeonato O jogador O atleta profissional Ele é competitivo Acaba Ficando com sangue quente Na hora da decisão É E aí eu vejo aqui Alguns atletas Em alguns reservas Da equipe do Nacional Jovens Meninos Indo falar com o Giandro O Giandro É um jogador experiente Ele não ia Em momento algum Ia ali Para arrumar confusão Ele até estava pedindo Para deixar que ele passasse Porque ele é lá Ele é o capitão da equipe Ele precisa ir lá próximo Ao árbitro Para conversar E aí os meninos Do Nacional ali Assim Cria assim Um ambiente ruim Que faz com que Essa parada aí Dê uma esfriada Até na partida O policiamento Entrou dentro Que campo O Daniel casado Quarto árbitro Está por ali Mandando a galera Do banco se acalmar Não E você vê que assim Os dois que arrumaram A confusão Que começaram Com tudo isso aí Que é o Romarinho E o Bruno Já estavam se abraçando Já estavam conversando Então você vê que isso aí Não leva a nada É Isso aí que é engraçado Os que começaram Entrevendo Foram os primeiros A entrar Para o deixa disso É claro que a gente Acredita aí Aos ânimos exaltados A própria situação De final De campeonato Ninguém quer sair Sem o título Vai rolando Vai rolando a conversa Entre os envolvidos O Bruninho E o Romarinho Estão lá O Vitor Salles Cirilo Já está com o cartão Na mão Cartão amarelo Para o Romarinho E cartão amarelo Para o Bruninho Os dois que começaram A confusão E a gente vê no replay Ali que não tem nada É contato Sobe um braço para lá Um braço para cá Mas aí é o nervosismo Da partida Da equipe do Nacional É claro Um pouquinho mais Mais nervosa Por estar perdendo E aí Aí tem expulsão Tem expulsão Parece que foi o Geandro O Geandro Foi Vermelhado Vai deixando o campo Camisa 8 Tem cartão amarelo Cartão vermelho Ali também No ACP Parece que é para o Wembley É um vermelho Para cada lado E o Geandro Foi lá Dar empurrão No Wembley E o Victor Vai relatar isso Na súmula Depois É isso Estraga o espetáculo O jogo O jogo estava tão legal Com as duas equipes Jogando futebol Muitas chances de gol Torcedor contente Aí é uma parada Dessa A gente tem problema De iluminação Aqui no estágio Só para deixar isso claro Não tem uma iluminação Que vá suportar Esse caso Escurecer muito Aí o tempo Então aí Quem tem Ninguém tem nada A ganhar com isso E o torcedor Que está aqui Fazendo uma festa bonita Vai ficar ali do lado de fora Querendo que volte logo A partida Está por ali O Carlão E o Geandro Ainda batendo boca Nossos profissionais Do policiamento Estão falando Geandro Tem que sair Ele está dando de dedo Em todo mundo O pessoal tentando Acalmar o Geandro E ele que é justamente O mais experiente Desse elenco Do nacional E eu não sei Qual foi o motivo Da expulsão Do Geandro O Geandro Está um pouco exaltado Eu acho que até porque Ele entrou na confusão Como todo mundo Entrou na confusão Ali O que eu notei Daqui de cima Que houve Sobrou uma mão Assim no rosto Do Geandro Que acabou caindo Mas depois Eu não vi ele Empurrando ninguém Chutando ninguém Daqui Da onde a gente está Pela cabine Mas é critério Critério do árbitro Ele está lá perto Ele está escutando Tudo que está acontecendo E acabou Expulsando os dois atletas O caso é que aconteceu Um foco de confusão Para todo lado Agora Se o Geandro Vai tirando a camisa Vai Deixando O gramado Está falando Palavras impublicáveis É ver para o Daniel Casado O papagaio Ele vai tentando Dar sua versão Também Explicando O Geandro Está alterado Até agora Já temos Quatro Quase cinco minutos De bola parada Só para resolver Essa situação Mas está confirmado Cartão vermelho Para o Geandro Que deixa a partida Aí ó Primeiro cartão amarelo Para o Romário Para o Romarinho E para o Bruninho E aí a gente vê O cartão vermelho Para o Geandro E já partiu Em direção ao árbitro Teve o cartão vermelho Eu acho que foi Para o Wembley Vamos olhar aí De novo O do Bruninho Já está pago Daqui a pouco A nossa produção Traz aí Mas são dez Contra dez Agora E aí o Nacional Acaba perdendo O seu capitão O seu jogador De referência O homem do meio campo Da bola Passar o tempo inteiro No pé dele Vamos ver como é Que vai se organizar A equipe do Nacional Saída de bola Do ACP Com o Gudão Faz o lançamento longo Olha a casquinha A bola vai sobrar Do Celestino Sai do gol Do Gosbaldini Já estava marcada Posição irregular Do Celestino Passa de bola É do Nacional Sai jogando pela esquerda E o Gianda É um jogador Importantíssimo Na saída de bola Na armação de jogadas Do time do Nacional Que agora Vai ter que tocar a bola Vai ter que armar a jogada Sem o Gianda Alguém vai ter que assumir A armação da equipe Também no jogo de volta Que o Gianda Não vai poder jogar A segunda perna da final E o Paranavaí Também perde Um atleta importante Que é o Wembley Pelo lado esquerdo O homem bom na bola parada Nas cobranças de falta Dos três zagueiros É o melhor zagueiro Na questão de saída de bola Então vamos ver também Como o Paranavaí Vai se portar agora Se ele vai colocar Algum homem ali Para continuar fazendo Essa linha de três Na saída Ou se ele vai fazer Uma linha de quatro normal Tem escanteio A favor do Nacional Já está na bola A bola ali O Carlinhos O Gustavo na verdade Tentou o passo O Bruninho Vai ficar com o rebote Está no contão O Bruninho Vai ter que recuar Recua mais atrás Para o Carlinhos Carlinhos olha Tentou o passo Para o Bruninho Não tinha ninguém Por ali Prefere rodar Pela direita Olha aí A bola chega no Tony Vai encarar a marcação Tony Botou para frente Tem cruzamento Olha a chance do gol Perdeu Rio Felipe Pedalou o voleio Se ele acerta Essa bola Ia ser o gol Do campeonato E vem para o contra-ataque O Lucas Ele tenta acionar O Cirilo Ficou com a bola O Luiz Lucas veio para o rebote Acabou derrubado Falta do Nacional Está caído ali O Lucas O Luiz vai receber Cartão amarelo E o Luiz Não quer mostrar A camisa 13 Eu queria entender Às vezes foi por motivo De alguma lesão Do Paulão Que é um zagueiro De segurança Também da equipe Do Nacional Do seu treinador Do Gilberto Porque A mudança Pelo Luiz Não surtiu O efeito Ele entrou um pouco Perdido na partida O gol O gol O segundo gol Ele estava muito longe Da jogada Agora ali foi um momento Também de desatenção Que ele poderia ter sido Um pouquinho mais rápido Acabou fazendo a falta Num local perigoso Onde o Paranavaí Como a gente já falou Tem ótimos cobradores de falta É, não vai ter agora O Wembley Que acabou Sendo ejetado Mas tem o Lucas Tem o Lucas Tem o Lucas Que já fez aquele golaço No primeiro tempo Que agora acabou Abrindo mão da cobrança E a torcida canta O pessoal da CP Está animado Vem cobrança O Varoula É quem está na bola O Lucas até Deu uma abandonada Ali tem o Varoula E o Caio É muita gente boa Na bola parada Da CP Ali pode vir Cobrança direta Pode vir Também Bola para dentro da área O Varoula É canhoto O Caio É lateral esquerdo Mas é destro Aí o Carlão Fica fazendo a marcação Para a barreira Não adiantar Autorizar Autorizar a cobrança A favor do ACP Vem para a bola O chute Para o gol Direto para fora Só tiro de meta Para o Yuri Eu caio de direita Depois que o Ronaldinho Gaúcho Inaugurou essa cobrança De falta por baixo Da barreira Geralmente tem um cara Deitado lá Até o Messi Já foi cara deitado Olha o Léo Maringá O Lucas tentou fazer A jogada Pela esquerda Acabou desarmado Mas o ACP Já recupera De novo Com o Fernando Fernando aparecendo O Fernando é aquele jogador O operário silencioso Ele trabalha Para manter a harmonia Entre o time Recupera a bola Ajuda no ataque Aparece como homem surpresa Para tentar a finalização É um cara que dá equilíbrio Para esse time do ACP É, ele tem a mobilidade O Celestino É o 5 mais fechado O cara que fica mais Na frente da área Como o cão de guarda Dando a liberdade Para o Fernando Saiu um pouquinho mais Olha aí a bola Com o Douglas Baldini Veio chegando Para tentar roubar Mas não conseguiu Olha o Caio Contra-ataque Consegue dominar Bom passe do Valolo Para o Cirilo Olha o chute Em cima Do Léo Assunção A bola vai sair Pela linha de fundo É escanteio Para o ACP Federação Paranaense Levando o nosso esporte Até você Terceirona é na FPF Play Além de acompanhar os jogos No Youtube Você também pode assistir Pelo aplicativo da FPF Baixe e confira Autorizada a cobrança De escanteio A favor do ACP Lucas da bola Tira da liga de cabeça A equipe do Nacional Bruninho Domina No meio de três jogadores Vai tentar Parquim Carreira Solo Foi desarmado A bola fica com o Carlão Ele já faz o giro E a buscando o contra-ataque Foi derrubado pelo Bruninho Bruninho tem que tomar cuidado Uma faltinha boba Ele toma um segundo amarelo E prejudica de vez A equipe do Nacional Mas foi uma falta normal Não teve Não teve Um contato um pouco mais forte Mas é claro Aí é critério também do árbitro E o jogo já está um pouco quente demais Então tem que tomar cuidado mesmo Na expulsão Olha a saída de bola O ACP Celestino Domina Pelo meio Prefere o toque mais atrás Com o Caio Cortando pelo meio O Caio Devolve lá atrás Com o Carlão O Carlão vai buscando o Lucas Ficou melhor Para a saída de bola Com o Diogo Aí a devolução Do Tony Para o Diogo Foi muito forte Segue o lateral A equipe do ACP Aliás O Nacional Segue para o ACP O Nacional um pouco nervoso Com a perda do Giandro Olha o Caio Vai voltar tudo de novo O Carlão Passe mais à frente Era para o Varolo Ganha de cabeça O Carlinhos Tira dali Mas se adianta Para tentar armar o contra-ataque O Romarinha Acaba derrubado Falta em cima do Camisa 2 Autorizada a cobrança de falta O Romarinho Circunda a bola Tenta o passe mais à frente Para o Varolo Ele faz o giro Mas o Cirilo Estava muito atrás A bola fica mais fácil Para a defesa Do Nacional Sair jogando No bate-rebate A bola sobra com o Celestino Olha que passe Para o Lucas É a chance do terceiro O Lucas Chutou em cima Do goleiro Yuri Que enfiada de bola Do Celestino O Lucas Teve a chance do retrick E com a parte externa Do pé Eu falei anteriormente Que ele é o volante De marcação Que dá sustentação Ali Que dá sustentação Que ele fica na frente Da zaga Marcando Mas com qualidade A bola passa também No pé dele E ele achou uma diagonal Muito boa também Pela movimentação Do Lucas E agora que já foi o lance É fácil você ser engenheiro De obra pronta Mas o Lucas podia ter batido De primeira ali também Que estava num ângulo Muito bom É, mas o Yuri Estava fechando também O ângulo, né Olha aí a cobrança Para dentro da área Tem um desvio Yuri Sai do gol E fica com ela Vai tentar acionar O contra-ataque É o Tony Ele consegue domínio Adianta Tem o Rian Felipe Dentro da área Olha o Tony Chamou no 1 contra 1 Nada Não foi nada Desarbitragem Desarme legal Desarme do Caio E o Léo vai ficar com a bola Tenta jogar com o Diogo Olha ali o passe mais à frente Para o Rian Felipe Vai encarando O Carlão Passou o Rian Felipe Foi derrubado Falta Falta a favor do Nacional No campo de ataque Vai ficando mais movimentado Tem substituição Vai saindo o Lucas O autor dos dois gols Dessa grande final Vai sair para os aplausos Foi o jogador mais feliz hoje aqui Fazendo os dois gols Um golaço de falta Depois de uma arrancada Na verdade dois golaços E merecidamente Sai aplaudido pela torcida do Paranavaí Não vai ter hat-trick Porque o Lucas vai para o chuveiro Mas recebe todo o carinho da torcida Tem seu nome gritado no Valdemiro Wagner Porque depois de uma atuação como a de hoje É o mínimo que ele merece E o máximo também É, e ele entrou muito bem nessa equipe do Paranavaí Muita velocidade Muita qualidade E teve a oportunidade E teve a oportunidade dos dois gols hoje Cobrança direto nas mãos do Douglas Baldini E no ataque do Nacional E o Lucas antes de ir para o chuveiro Cumprimentou a garotada Que é a meninada Nas arquibancadas Carismático O nosso camisa 11 Olha o Nicolas Acabou de entrar no lugar do Lucas Corta a defesa Agora mais do que nunca Os dois pontas As duas extremidades aí do Nacional Ajudando na defesa O Bruninha participando ali da marcação Rudão Vai jogar ali com o Carlão Rudão de novo Chega a marcação em cima dele Dileta O passe do Varolo Falta Foi derrubado O Marinho mais uma vez Com um lance faltoso Carlinhos não concorda Ficou na bronca Dois homens na bola parada O Nicolas que acabou de entrar E também o Varolo Olha o Varolo Enfiando essa bola na área O Fernando consegue o desvio Vai ter que sair dali Sai de soco Yuri Já não está valendo mais nada Posição irregular No ataque do ACP Impedimento já cobrado Rapidamente Sai jogando rápido o Nacional Não Vitor Salles Cirilo Manda cobrar de novo Cobrando sacuta Está jogando o Léo Assunção Passe para o Carlinhos Esse tento passe mais no meio É Gustavo Ele gira Toca com o Léo Assunção Gustavo se apresenta mais à frente Tem o Diogo também Léo Assunção tenta a ligação direta com o Bruninho Ele conseguiu o domínio Boa chance do Nacional A marcação chegou O Bruninho recua com o Carlinhos E aí ele fica na marcação Do eficiente Fernando Que não dá espaço Vai ter substituição do Nacional Saindo o Rian Felipe Para a entrada do Gilberto Se a gente não pulou ninguém É a quarta substituição do Nacional Olha aí o Luiz Tocando com o Léo Assunção mais atrás Aí o Gilberto aparecendo pela primeira vez No meio de campo Vai recuar com o Léo Assunção O Gilberto que é lateral por ofício Toda competição dessa terceira divisão Ele jogou da lateral E agora ele está fazendo uma função Um pouco diferente no meio campo Vai tentar dar uma qualidade na saída de bola Olha o Diogo Domina mais à frente A marcação está em cima dele Tony Veio buscar Prefere tocar com o Gustavo mais atrás Carlinhos fica pedindo Também abandonou a ponta Tentando participar pelo meio Passe errado do Bruninho Vem para o contra-ataque Equipe do ACP E aí chega bem na bola Para desarmar o Varolo Bom desarme do Gustavo Diga não ao racismo Sim ao respeito Uma campanha da Federação Paranaense de Futebol O Marinho Procura espaços Toca atrás com o Gudão O ACP está feliz com o placar também Não vai se lançar um ataque principalmente com o homem a menos Aliás Com 10 né Não está em um homem a menos Porque é 10 contra 10 Mas não vai precisar se arriscar muito Não O Paranavai está na dele Mantendo essa posse de bola Tocando bem Rodando bem a bola Aí o Nacional precisa Ele precisa adiantar um pouquinho Para tentar fazer uma marcação um pouco mais pressão Olha aí O Gustavo recupera Toca no Bruninho Foi desarmado o Bruninho O Varolo está caído O Cirilo volta para ajudar na defesa Foi derrubado pelo Carlinhos Falta a favor do ACP Vai ter a entrada também Do Roberto no time do Paranavaí Roberto Aliás Vai ter a substituição dupla O Diogo entrando no lugar Do Varolo O Diogo que era titular desse time Até a chegada do Lucas E o Roberto vai ser O homem referência no ataque Ali no lugar do Cirilo Aí a gente pergunta Não é que o Diogo Estava fazendo uma má campanha Na terceira divisão É que o Lucas realmente é fora da curva É, o Lucas entrou muito bem nessa equipe Encaixou Nessa subida de produção do Paranavaí Ele encaixou muito bem E o plantel O Paranavaí montou um bom plantel Não tem só 11 jogadores Ele mostra realmente que Os jogadores que estão no banco Tem total condição de também estar entre os 11 Olha o Romarinho Aqui em carreira só Acabou escorregando Perdeu a bola O ACP O Nacional recupera Com o lateral no setor ofensivo Gustavo já cobra Ele recupera Vai ter que começar tudo de novo Luiz domina Aí ele faz O passe buscando Léo Assunção Roberto é o primeiro homem à frente Luiz toca no Gustavo Gustavo faz o giro Acho Carlinhos pela esquerda Bruninho está bem aberto É pra ele o passe Bruninho faz o corte Que deixou o marcador na saudade Vem cruzamento pra dentro da área Tira dali o Fernando O Roberto vem ajudar a defesa Tava por ali também o Diogo Mas o Gustavo mantém a posse de bola pro Nacional No geral Em termos gerais O Nacional teve mais posse Até porque O ACP teve a liderança no placar Mas assim Desde o começo do jogo O Nacional teve mais posse Mas o Paranavaí é mais letal Foi mais cirúrgico As chances Teve muitas chances de gol O Paranavaí Mas aproveitou muito bem Tanto na cobrança de falta Como depois daquele primeiro lance Da arrancada do Lucas Mas o Paranavaí teve Por isso fez a vantagem Olha o passe errado Do ACP O Bruninho recupera Ele vai buscando a linha de fundo Espera a marcação chegar Toca mais atrás Gustavo faz o giro Foi derrubado Uma falta mais centralizada A favor do Nacional Foi mais ou menos dali Que o Lucas guardou na gaveta É isso mesmo Pensei a mesma coisa aqui Falei Foi um pouquinho mais centralizado O Lucas acabou fazendo o gol dali Agora Vamos ver se o Nacional tem A qualidade A mesma qualidade Do Lucas na cobrança da falta A torcida do Nacional Que está presente aqui No Valdemiro Wagner Já até prende a respiração É um momento Que um 2x0 A CP leva uma vantagem Muito boa para o jogo de volta Em Rolândia Agora um 2x1 Você abre de vez Essa final É O Nacional é muito forte também E vai ter o apoio Do seu torcedor Com certeza Jogando em casa Acho que o 2x0 Ainda não está fechado Não Mas é claro Que se o Nacional Conseguir fazer um golzinho Aí sim O segundo jogo Fica ainda mais em aberto Vem cobrança Em direção ao gol Do Douglas Baldini Vamos observar com atenção O chute direto Para fora O Gustavo Assumiu a cobrança Acabou não tendo A mesma precisão Do Lucas É uma cobrança Um pouco acima Eu notei O Douglas Deixando muito Muito gol Muito canto Para a batida Fora da barreira Mas aí o atleta Acabou pegando mão na bola E jogando por cima do gol A cobrança do Gustavo Para fora O Douglas Baldini Faz a cobrança Buscando o Roberto Olha aí o Gustavo Já domina E o Gustavo Vai ocupando O vácuo Deixado pelo Geandro Um motorzinho Do meio de campo Do Nacional Para tentar Essa remontada Tony Tem o toque Mais atrás Foi puxado o Gustavo Aí girou Igual um pinhão Falta do Roberto Em cima do Gustavo Eu acho que o Tony Poderia vir um pouquinho Mais para dentro Para participar Um pouco mais do jogo Ele fica muito aberto Fica esperando Como que essa bola Seja Passa para o Tony Olha o chique Para o gol Direto para fora O Tony Teve duas chances Ali Vou fazer uma comparação Injusta O Romário Não perderia Mas Tem que valorizar O Carlinhos Que é o que eu queria Do Tony Falei agora O Tony vem por dentro Para poder jogar Para poder participar O Carlinhos Fez muito bem isso É o lateral Mas tem muita qualidade Saiu da beirada Veio por dentro Conseguiu receber essa bola Entre a linha Defensiva E a primeira linha De marcação Ali do meio de campo Girou bem Acabou dando Um passe muito bom Que acabou desperdiçando O Tony Tiro de meta A favor do Douglas Maldini Roberto Vai brigar pela bola Tirou dali o Leo Bruninho Sempre atenta A bola sobra no Roberto É a chance do ataque Do ACP Abriu com o Nicolas Pela esquerda Na verdade Esse aí é o Diogo Carregou o Diogo Tá no meio De três Tentou passar Foi desarmado Carlinhos Já aciona o contra-ataque Caio Tá sendo atrasado Pelo Gudão Cartão amarelo Do Gudão Falta em cima Do Caio Henrique Com todas as mudanças Do que o Paranavaí fez Desconfigurou bastante a equipe E tá abdicando de jogar O Paranavaí é uma equipe Que tem uma boa posse de bola Tem qualidade Mas parou de jogar Tá todo mundo lá atrás Marcando O Nacional tá conseguindo Até uma posse de bola maior Então o Paranavaí Precisa voltar pro jogo Precisa ter essa posse de bola Pra poder ter um pouco Mais de tranquilidade É aí o Roberto Homem referência do ataque Foi desarmado Gilberto tá com a bola Olha o corte do Gilberto Ele toca no Bruninho Pode vir cruzamento pra área O Bruninho prefere com Carlinhos Chute de longe Pra fora Se lamenta o Carlinhos Acabou chutando fora do gol Mais uma chegada do Nacional Tá caído o goleiro Do ACP O Douglas Baldini Deixar explicado aqui É uma brincadeira Da torcida Não é pra gente Né O Maringá Eles estão falando ali Pro pessoal Pra diretoria Que tá na cabine do lado Aqui não é pra nós Os elogios Da arquibancada Mesmo porque Nós estamos em dois Só aqui né E ali É uma meia dúzia né Então não Tem uma diretoria Do Nacional Que tá aqui do lado E tem a torcida Do Nacional Também Que tá lá no cantinho Isso é coisa do torcedor Torcedor gosta de brincar Ainda mais que tá ganhando Tá fazendo a festa A torcida do Paranavaí Olha aí a cobrança A cobrança Romarinho Vai botar pra dentro da área Roberto consegue desviar De casquinha No bate-rebate A bola sobra Com o Yuri O Gilberto Grandalhão O Gilberto Ajudando No meio de campo Luiz Levanta a cabeça Toca no Léo Assunção Roberto é o primeiro Homem mais adiantado Do ACP Olha a inversão de bola Pro Bruninho sozinho Aí a defesa Tá 5 contra a 2 O Bruninho Não tem o que fazer Ele pedala Tá dentro da área Passe muito forte Pra trás Chegou no Gilberto Abriu o caminho Toca mais atrás Pro Gustavo Olha a bola Chegando Na frente Com o Caio Gilberto Mais uma vez Olha o lindo corte Do Gilberto Ele não consegue A finalização Bruninho Vai correr atrás Evitou a saída Carlinhos fica pedindo A bola é pra ele Entrou dentro da área O Carlinhos Desarmado Na hora O Roberto Se não fez gol Tá ajudando na defesa Que é uma beleza Tirou o doce do Tony O Tony que apareceu Agora caindo pelo meio Como você queria E melhorou o Nacional Com as mudanças Feitas por ambos Os treinadores Quem melhorou muito Foi o Nacional O Paraná Desconfigurou Parou de jogar Tá muito mais lento Tá se preocupando Somente De se defender E o Nacional Tá chegando perto Do seu primeiro gol E correndo o risco De falar uma grande Bobagem Eu imaginava justamente O contrário Porque o Geandro Pra mim era Taticamente o jogador Mais importante Do Nacional Pensei que o time Ia sentir muito A saída dele Não é o que aconteceu O Nacional realmente Jogando melhor No 10 contra 10 Isso E as mudanças Feitas pelo treinador William Sander Principalmente no ataque Não surtiram efeito Os jogadores do ataque Do Paranavaí São jogadores De velocidade De qualidade E com as mudanças O Paranavaí Parou de atacar Só tá se defendendo E o Nacional Tá chegando perto Do seu primeiro gol E vai ter mudança Aí no ACP O Paranavaí Chamando o Wesley Saída do Celestino Você acompanha a mudança Federação Paranaense Levando o nosso esporte Até você Diga não ao racismo Sim ao respeito Uma campanha Da Federação Paranaense De futebol Olha aí o Fernando Toca mais atrás Cadão Encontra espaço Na esquerda Com o Caio Já se apresenta Para ser opção Ali o Wesley Vai ajudar a organizar O time no meio de campo A enfiada de bola Era pelo lado direito Acabou Tendo corte Gustavo Vai chamar o contra-ataque Foi desarmado Só na bola Lindo desarme Do Nicolas Camisa 21 Agora Sofrendo a falta Falta a favor Do ACP Nesse segundo tempo Por conta daquela confusão Lá na altura Dos 10 minutos Nós vamos ter Um acréscimo Relativamente robusto Fora a confusão Teve muito atendimento Muitas mudanças Então tem muita chance Do Nacional Conseguir achar O seu golzinho Você sabe qual foi O ACP O Roberto O Roberto conseguiu E aí praticamente Sacramentava O Wesley Acabou passando Acabou passando da bola Tentou ainda uma chaleira Mas ficou difícil Foi implacável Olha aí Mas a gente A gente viu Mas a cobrança Por todo mundo O Nicolas Cruzamento Indulgindo do Caio Tá aí jogando Com o Carlão Foi gelado Cai agora Acabou sendo desarmado Jogador do ACP Mais à frente O Diogo Faz o desarme Ficou perto de ganha Tem bola ao chão Tem bola ao chão Tem bola ao chão E para o ACP Antigamente tinha aquele negócio Quando a bola toca no árbitro O árbitro é neutro Continua o jogo Segue o jogo Agora tem essa questão Da parada Acho mais justo É com a mudança da regra É verdade Muitos contra-ataques Foram parados Agora não Agora quem mantém a posse Pega no árbitro Continua com a posse Tem o ACP Lindo desarme Agora Da equipe do Nacional Apareceu mais uma vez Para ajudar a defesa Acaba sofrendo a falta Por ali o Tony Saiu o Bruninho Entrando o Ronaldinho Camisa 18 Pelo lado Do Nacional Bruninho também cansado Correu demais ali Pela faixa esquerda Do ataque do Nacional O Ronaldinho já recebe a bola Pela primeira vez Encara a marcação Toca mais atrás Com o Gustavo Inversão de jogo Vai ficar a bola tranquila Para o Douglas Opa Ficou tranquilo assim Teve Um domínio seguro Qual obstrução Tem que tomar cuidado ali Tem que tomar cuidado Para a arbitragem Não marcar a obstrução O Maringácea Não começa a aparecer Aquelas perguntas Do Pré-Mirim E se todo mundo Der a mão Numa cirandinha Assim o jogador Sai correndo com a bola Eu também concordo com você Eu acho que ali Ali é antijogo Na verdade Você ficar na frente Não deixar com que ele possa Correr É diferente Do que você está fazendo Uma disputa de bola E botando o corpo na frente Acho que ali É até arriscado Fazer Esse tipo de movimento Porque geralmente Geralmente Quem não é do futebol Tem essas ideias E se todo mundo Fazer um círculo Em volta do jogador Com a bola E a gente ir andando Até o gol Não pode fazer isso O Gilberto Abre mais a esquerda O Diogo vai tentar O cruzamento Chega a marcação Boa marcação Do Diogo Camisa 17 Diogo contra Diogo Escanteio A favor do Nacional Para a cobrança O Gustavo Novo homem Das bolas paradas Da equipe do Nacional Se eu não perdi as contas Vamos até 57 Você que está acompanhando Em casa O Diogo bota a bola Dentro da área Tem o cabeceiro Do Luiz Direto nas mãos Do Douglas Baldini sai jogando Pela esquerda Marinho Está na marcação O Caio Henrique O Romarinho Tocou Coutinho Para a esquerda Olha o Cadlão Confere voltar Mais atrás Com o Gudão O pessoal vai trocando Mais passe O jogo mais cadenciado Até para dar Uma poupada Na pedra Agora só porque Eu falei isso O Romarinho Se adiantou Na corrida Acabou perdendo a bola Gustavo entrou No segundo tempo Está com o gás Todo ainda Olha o Fernando Está marcado por dois Olha o Fernando Ele faz o simples Ali parece até que é fácil Só que ele não se complica É a equipe do Nacional Tem tempo ainda Para chegar ao seu primeiro gol Claro que já está Um desgaste muito grande Todo mundo Correu muito No dia de hoje Mas o Nacional Poderia tentar um pouquinho Tentar arriscar um pouquinho mais Porque levar uma Levar um jogo Com dois a zero Para tentar reverter Lá em Rolândia É claro que é possível Mas se conseguisse Um golzinho Aqui em Paranavaí Ficaria melhor Para o próximo confronto E quem vem para o ataque É o ACP Voltou a atacar bem Só que a defesa Chega primeiro Aí o Carlinhos Vai botar a bola Pela lateral Uma curiosidade Para a gente Que está acompanhando Esse jogo Olha o Fernando Já Parazzo ali Tirando fotos O ACP O Nacional Sofreu No campeonato todo O mesmo número de gols Que sofreu nessa partida Pegou uma equipe Também motivada Jogando em casa Com o apoio Do seu torcedor E com um atleta Inspirado hoje Que foi o Lucas Olha aí Vem tentando Seu terceiro gol A equipe do ACP Consegue dominar Ali o Wesley Ele abre a jogada Olha o chute De longe Para a defesa Do Yuri Tem um jogador Desabado ali Do ACP E aí o Luiz Passou por ele Tranquilo Tem dois jogadores Caídos do ACP É cãibra Lá na frente É cãibra E aí o Yuri Já sai Para ajudar Seu colega De profissão Vai pedir Atendimento médico Estamos nos acréscimos Temos pouco mais De cinco Um pouco menos De cinco minutos Ainda de bola Talvez Tem alguns minutinhos A mais ali Porque o jogo Está parado Para atendimento Ao jogador Do ACP Enquanto você Revê Essa cobrança De falta A bola Bateu Ali ó No pau E ficou Já fez uma dessa Léo? É Você vê a curva Que a bola pegou A bola sai Do alcance Ela pegou a altura Sai do alcance Do Yuri Que não tinha nada O que fazer ali Depois dessa arrancada Muita força Foi para dentro Driblou Botou Botou energia Na jogada E aí tirou do Yuri Fazendo um belo gol Fez o mais difícil O Cirilo deve ter falado Lucas Estou livre Deixa para lá Vem o Nacional Carlinhos Tenta buscar Um espaço mais à frente É para o Ronaldinho Essa bola Ele tenta devolver Para o Carlinhos A marcação Estava em cima Corta o Nicolas Carlinhos faz a cobrança Do lateral Gustavo Clareou Vai tentar o passe Para o Tony Está difícil Camisa 11 Tenta o domínio Faz o giro Defesa Corta na hora E aí sai do gol Yuri Para sair jogando Com o Luiz Se manda para o ataque O Nacional O tempo é curto Olha a inversão De jogada Consegue o domínio Carlinhos Lindo domínio Bola para o meio Corta do perigo O Gudão E o Léo O Léo O Léo O Léo Zagueiro Tem uma característica De um passe Em diagonal Também muito bom Já é a terceira Ou quarta vez Que ele acha esse passe Mas aí o Carlinhos Também chegou Já cansado Já no lance Foi para dentro Dominou Mas aí com a perna direita Acabou pegando fraco demais Escanteio a favor Do Nacional Vem bola para a área Gustavo Coloca ela alta Olha o desvio Direto para fora E aí ganhou de cabeça O Gilberto Você mesmo disse né Léo O lateral Que entrou para ajudar No meio de campo Tem uma estatura interessante Ganhou a bola aérea E entrou bem na partida O Gilberto Fazendo uma função Ali de volante Tendo que sair com essa bola Que é praticamente a mesma função Que o Giandro faz Reajustou toda a equipe Do Nacional Que até foi um pouco melhor Nesses últimos 20 minutos de jogo Mas não está conseguindo A finalização necessária Para fazer o gol Tem a cobrança do tiro de meta Ali o Douglas Baldini A bola viaja Vai sobrar ali no Gustavo Do Nacional Olha a enfiada de bola Para o Caio Henrique Ele domina Já deixou ali Para o seu companheiro O Ronaldinho Carlão Vai tentando disputar Com o Tony Fisicamente não dá para o Tony Mas ele usa O posicionamento Para ficar com a bola Vai fazendo a proteção Foi desarmado Lindo desarme Da equipe Do ACP Caio Desarmou Mas ficou ali Preso com a bola Tony recupera Consegue o passe Mais para o meio Olha aí O giro Girou o Caio Henrique Na hora de fazer o passe Passou Para o inimigo E aí No contra-ataque Foi derrubado O jogador do ACP Passamos Dos 56 Talvez a gente vai ter Um pouquinho mais De acréscimo O quarto Que é prometido o jogo Até os 57 Vai se aproximando Do apito final Por enquanto 2 a 0 A favor Do ACP Carlão Vai recuar a bola No Douglas Baldini O ACP Na verdade Dos fatos Já está pensando Mais no segundo jogo Ou não Olha o corte do Nicolas Ele vem buscando ataque Quer jogo O Nicolas chama o marcador Para dançar Tentando ganhar mais espaço Vamos até 58 Tem mais um minutinho De acréscimo Marinho Joga a bola no Nicolas Ele está querendo o jogo Camisa 21 Centraliza O passe chega Mais para o meio Olha o Roberto De calcanhar Duas chances Do ACP Quarta Na última hora O Léo Léo Assunção Afasta o perigo Essa bola Também Ia sobrar Com açúcar Ali Para o Diogo Era só Fuzilar o Yuri Mas olha só o Léo Tirou na hora Acabou Acabou resvalando Essa bola No Diogo Dando a chance Da equipe do Nacional Tirar a bola Segundo Sinais E apita O árbitro Vitor Salles Cirilo Fim de jogo No doutor Valdemiro Wagner Em Paranavaí O ACP tem 2 O Nacional Tem 0 O Paranavaí Sai na frente Na briga Pelo título Da terceirona Lucas Aos 25 do primeiro tempo Em cobrança De falta E aos 1 minuto Do segundo tempo Lucas de novo Em contra-ataque letal O camisa 11 Foi o nome do jogo Participamos de um excelente jogo A equipe do Paranavaí Se fez muito forte Dentro de casa Com o apoio do seu torcedor Não lotando Mas com um excelente público Aqui no Valdemiro Wagner Mas está tudo em aberto Mesmo com a vantagem de 2 a 0 O Nacional tem a total condição Sim de reverter a situação Lá em Rolândia E é claro Com o apoio do seu torcedor Público de hoje Segundo a Polícia Militar 3.645 pessoas Número bom aí Em relação aos públicos Que nós vemos tendo Olha aí os números Na tela Léo Maringá Posse de bola Maior para o Nacional 53 a 47 Finalizações Equilibrou 13 a 11 Estava 8 a 4 Da equilibrada Nos passos O Nacional Trocou mais 202 a 149 Errou mais 14 a 8 Desarmes 32 a 32 Para a gente ver Como é que foi Se tirar o Fernando Do Paranavaí Já fica 32 a 16 Eu acho Nos escanteios 11 a 6 Melhor do Paranavaí Nos escanteios Mas o nome do jogo O Lucas Acabou desequilibrando A balança A gente vê pelas finalizações Como foi um jogo aberto Chance para todos os lados É claro que as melhores chances As chances mais claras Foi da equipe do Paranavaí E soube aproveitar Essa chance Na bola parada Que a gente sempre fala Da importância da bola parada Com o Lucas E aí depois Numa belíssima arrancada Realmente É o nome do jogo É o jogador Que estava inspirado hoje E deu a vitória Da equipe do Paranavaí Nesse primeiro jogo No primeiro confronto Entre ataques E defesa Deu ataque Por 2 a 0 E a gente vê de novo A maravilha de cobrança De falta do Lucas Foi tão boa Que a bola ficou presa E aí ele fez tudo certo Pé de apoio Próximo à bola Bateu com ela Bateu com força A bola fez uma curva Subiu um pouquinho Acabou morrendo No ângulo do goleiro Yuri E aí a gente vê O contra-ataque Lucas tinha uma opção A decisão ainda do Cirilo Preferiu carreira solo Uma boa decisão Que ele finalizou Muito bem Na saída do Yuri E você vê que ele jogou Com a cabeça erguida E ele estava olhando o Cirilo Ele até poderia realmente Ter dado o passe Mas o Leo Mas o Leo estava fechando O passe dele aqui Então no primeiro momento Que ele armou Para fazer o passe Para o Cirilo O Leo já estava ali Para tentar cortar E aí ele usou Da arrancada Da força para dentro Da área E da boa finalização A gente vê Importante ressaltar Como você já disse O Luiz tinha que estar Na marcação De um dos dois O Leo ficou Sobrecarregado No lance Tinha que marcar A bola e o passe É E eu falei Das substituições Que acabou saindo O Paulão Não sei se o Paulão Sentiu alguma coisa Ou se foi para preservar Ou se Questão de cartão Porque o Luiz realmente Entrou do lado do Leo ali E no primeiro lance E não é culpa Não estou aqui culpando O Luiz Mas no primeiro lance Ele estava muito longe Do 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 jogador Do jogador Lucas Do Paranavaí Deixando espaço Se ele estivesse mais próximo Na hora que o Lucas Recebeu a bola Já poderia ter matado a jogada Ele deu espaço Deixou O Lucas ir para cima E aí o Lucas foi fatal Fazendo o segundo gol Vitória do ACP Por 2 a 0 No jogo de ida O jogo de volta É domingo que vem É domingo que vem Dia 3 de dezembro Às 3 e meia da tarde Também Lá no estádio Eric George Em Rolândia Rolândia voltando A jogar em casa Nessa grande decisão Expectativa do público Abraçar lá Porque Se deu 2 a 0 Aqui nada impede Do Nacional Recuperar em casa E com certeza O estádio vai estar lotado Porque a equipe do Nacional Também tem um torcedor Apaixonado Que vive esse bom momento De voltar a uma segunda divisão De reestruturar Sua equipe Então nada mais justo Que a torcida do Paranavaí Fez a festa hoje aqui 2 a 0 E agora A equipe do Nacional Precisa retribuir O mesmo carinho Que a torcida do Paranavaí Deu para a sua equipe Lá em Rolândia Fazendo uma grande festa E pressionando a equipe do Paranavaí Valeu Léo Maringá Muito obrigado pela companhia Sempre um prazer Dividir a cabine com você Obrigado a todo mundo Que nos assistiu Também em casa Pela FPF Play E pela TV FPF Nos vemos de novo No domingo que vem Em Rolândia Para a grande decisão Da terceira divisão Do Campeonato Paranaense Federação Paranaense Levando o nosso esporte Até você Futebol é raiz É do povo Que nasce na varze Na rua com a goleira de chinelo No campinho do bairro No chão verde e amarelo Futebol é produto nacional Tem ousadia e criatividade no pé A gente faz poesia na quadra E dança com a bola um axé Isso é fazer o corre Acreditar em si mesmo E sempre tentar de novo Colocar a ginga da vida Dentro do campo Mostrar pro mundo Que é você no topo O corre é aqui É lá É todo dia É no dia a dia É com o pé no chão É com o topper no pé No corre da vida E do jogo A gente brilha Porque a gente faz o corre acontecer Topper A gente faz o corre acontecer A gente faz o corre acontecer A gente faz o corre E do jogo A gente faz o corre Obrigado.